Então, primeiro eu queria, de novo, agradecer a presença de vocês, aceitarem a leitura do trabalho nessas circunstâncias, são condições muito adversas que nós estamos passando, em termos de saúde pública, em termos políticos, mas especialmente em termos de saúde pública agora, torna tudo muito mais difícil. Então, eu queria manifestar, de fato, o meu agradecimento real aqui pela participação de vocês. Então, nós vamos dar início à defesa da tese de doutorado do Leandro Nascimento de Souza, intitulada A Trajetória Angolana de João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros, Relações de Poder, Ações Militares e Tráficos Escravizados para Pernambuco, 1658-1666. E, bom, a gente tem, tradicionalmente, um protocolo na Universidade Federal Fluminense, nas defesas de doutorado e de mestrado, quem fala é quem vem mais de longe. Mas, como a gente não tem mais essa questão da distância, nós vamos seguir o segundo passo do protocolo, que é quem fala primeiro são as mulheres. Então, eu vou propor que a nossa defesa, que esse cerimonial siga a seguinte ordem. Primeiro, o Leandro vai apresentar rapidamente o trabalho, as questões que ele tem, que ele acha importante apresentar. Depois, a gente vai ter uma argüição da professora Flávia, uma argüição do professor José Bento, e o Leandro responde. Depois, a gente tem uma argüição do professor Rômulo, e, finalmente, o Felipe, que é o da casa e o mais novo, por último, e o Leandro responde novamente. Se houver interesse da gente fazer um intervalo para evitar o cansaço entre as argüições, a gente pode assumir aí cinco a dez minutos de intervalo sem problemas. Enfim, então, iniciando esse processo, de novo, agradeço a todos, e eu passo a palavra, então, eu peço que as argüições sejam feitas, bom, vocês estão livres para fazer a argüição na forma como vocês quiserem, no limite máximo de tempo de 30 a 30, 35 minutos por alto, porque para a gente evitar também muito cansaço de tela. então, eu já passo imediatamente a palavra para o Leandro, né, e, bom, espero que a gente tenha uma manhã, tarde aqui, de trabalho agradável, tá bom? Leandro, fica à vontade, então, tá? Ah, é, eu também quero pedir, desculpa, só em termos protocolares, para que a gente mantenha isso como vocês já estão fazendo, o microfone fechado ao longo da fala da outra pessoa, a gente só abre o microfone para falar, tá bom? Então, Leandro, fica à vontade, então. Obrigado, professor, agradeço, não só pela organização da defesa, mas como todo o processo de orientação, agradeço também aos membros da banca, por ter aceitado participar desse, desse momento, né, essa banca, ela foi escolhida pela própria necessidade da pesquisa em si, né, nós temos o professor Romulo, que ele é um pesquisador de Pernambuco colonial, a professora Flávia Carvalho, que é da África, Centro-Ocidental, África moderna, o professor Bento, que é professor, pesquisador da diáspora, né, e o professor Felipe Paiva, que representa a minha casa, a UF, enquanto professor de História da Arte. Então, é uma banca de grande qualificação e cada um na sua área, acredito que vão contribuir de forma satisfatória com a minha pesquisa, então, já agradeço. E agradeço também ao público presente, né, o pessoal que está assistindo, né, satisfação enorme. Bem, então vamos, né, falar sobre a defesa, vou tentar ser breve, né, também porque todos leram a tese, né, então vou colocar alguns pontos aqui que a gente considera mais importantes, né, para apresentar. O professor Gebara já comentou o título, né, A Trajetória Angolana de João Fernando Vieira e André Fitalto Negreiros, né, eles são os personagens aí centrais da minha pesquisa, são o meu objeto de estudo, no caso, especificamente, o governo dele em Angola, enquanto governador de Angola, as suas ações, as ações militares que eles proporcionaram na região, as relações de poder que eles vão estar inseridos, bem como a consequência de tudo isso, que é o tráfico de escravizados para a capitania de Pernambuco e também para o Brasil, né, por que não? Então, enfim, os objetivos, né, da pesquisa, coloquei já aqui, né, esses três pontos, relação de poder, ações militares e tráfico de escravizados para Pernambuco, dentro desses três pontos, é importante a gente considerar o contexto, é um contexto de reconquista, né, da coroa portuguesa, né, na sua autonomia, aquela luta contra a Espanha pela sua autonomia política, né, e ainda um conflito contra os holandeses, que já vem desde o início do século XVII, e é um período de afirmação, né, desses, desses colonos, ou reafirmação, no caso, nessas áreas de influências que Portugal tinha se colocado enquanto presente, né, na América e na África, no caso específico aqui na África Centro-Ocidental, região ali, a influência na região de Angola, com a capitania de Angola, a proximidade com Congo, a região ao sul de Benguela, enfim, então esse é o contexto de reconquista, os personagens, são personagens que lutaram contra os holandeses em Pernambuco, né, e participaram do movimento de retirada desses holandeses da região, e por conta disso ganharam muito prestígio, que era comum dentro desse contexto político, né, de Portugal nesse ultramar, né, e souberam se aproveitar desse prestígio para colocar seus interesses em prática, né, os dois personagens eram senhores de engenho, tinham vários negócios na capitania de Pernambuco, e viram a questão do tráfico de escravizados como algo, um negócio muito importante, não só para abastecer os seus engenhos, enquanto reconstrução da capitania de Pernambuco no pós-guerra contra os holandeses, mas quanto se inserirem também nos negócios do ultramar, né, então eles não eram só senhores de engenho querendo escravos, eles estavam com interesses reais, né, de se inserirem nesse comércio atlântico, né, e fazer as várias conexões comerciais que esse ultramar, né, português, ou essa dinâmica comercial atlântica poderia proporcionar, e dentro desse prestígio, né, eles solicitaram o cargo de governança, e um desses cargos foi de governar Angola, né, com o intuito dos seus interesses, no caso, em Pernambuco. Em Angola, eles vão se deparar com várias situações, vão, vai ter uma grande relação de poder, desses personagens, desses governadores, com os grupos mais diversos, né, tanto com a aristocracia lusitana que já estava em Angola, sobretudo a região de Moçâmedes, né, o Maçângano, no caso, tanto com os colonos em Luanda, vai haver conflitos, porque eles vão trazer muita gente de Pernambuco para Angola, para colocar pontos estratégicos, né, para poder fazer uma conexão ou uma rede de interredependência que poderia suprir, né, esses interesses deles com relação ao tráfico e outros negócios, né, então eles vão trazer muita gente, vai causar insatisfações, então eles vão ter que usar jogo político, né, estratégias políticas mais diversas para se manterem, né, com uma certa governabilidade, principalmente para manter os seus interesses. e eles vão através de, digamos assim, não vou dizer desobediência, mas indo de encontro ao interesse da coroa portuguesa naquele momento com relação ao projeto para a África Centro-Ocidental, que seria um tráfico de escravizados, né, baseado de uma forma indireta, né, os portugueses no litoral, né, os seus agentes e se articulando com grupos denominados de pumbeiros, esses grupos eles iam para os sertões negociar, né, com chefes locais, né, escravizados nas feiras, né, enfim, e trazer esses escravizados para o litoral, né, então o projeto português era esse, né, porque tinha um custo menor para a própria coroa manter esse tipo de projeto com relação ao tráfico de escravizados atuais. Isso já vem desde o início da própria formação da capitania de Angola, um problema, né, alguns governadores vão de encontro a esse projeto, mas a coroa sempre tentou através de seus regimentos manter, né, como um padrão essa prática dos cumbeiros e as negociações indiretas pelos cativos. Então, não só o João Fernandes e como o André Vital Negreiros, mas o Salvador de Sá no processo de reconquista de Luanda na tomada dos holandeses, já tem, inicia esse processo, mas um pouco menor, né, Salvador, ele adere mais ao projeto da coroa portuguesa, mas o João Fernandes e o André Vital, eles vão realmente bater de frente com esse projeto e vão tentar justificar de mais formas, né, essas campanhas militares no interior, né, e, consequentemente, colocando seus agentes nos sertões para capturar esses escravizados, né, e trazer esses escravizados para Luanda e de Luanda para Pernambuco ou para o Brasil, no caso, para a América Portuguesa, tendo conexões com Salvador também, enfim, com Rio de Janeiro também, mas o foco seria justamente aumentar, né, essa relação entre Recife, o porto Recife e o porto de Luanda, né, então vão se utilizar dessas práticas militares nos sertões, articulando, criando um novo ciclo de vassalagem, né, através de extorsões com os chefes locais, né, ameaças, né, quando não, pela guerra direta, seja a guerra justa ou não, né, nas práticas desses personagens enquanto governadores, né, então, isso fez com que os números do tráfico aumentaram bastante no período em questão, aí vocês têm no capítulo 4 lá, a tabela 3 e a tabela 4, que mostra esses números, né, de acordo com as estimativas lá do, da data base dos leivôias, né, e mostra o quanto realmente essas ações desses personagens influenciaram nos números do tráfico, tanto no embarque desses escravizados na África Centro-Ocidental, quanto no desembarque, né, dos escravizados, tanto no Recife, quanto até em Salvador, né, mostra conexões à pesquisa, enfim, então, esse é o contexto, né, da minha pesquisa, né, personagens que saem, que ganham prestígio, saíram de Pernambuco, foram para Angola, então, trabalha essa trajetória angolana desses personagens, dentro dessas questões que eu já comentei. A relação de poder são das mais diversas, né, porque ele vai ter, vai trocar, vai ter relação de poder com os agentes locais, como eu já comentei, os agentes da coroa portuguesa em Angola, vai ter uma articulação imensa, né, com o corpo eclesiástico, vai ter conflito com jesuítas, articulação com capuchinhos, por conta das missões no interior, aí se coloca a importância dessas missões eclesiásticas no interior, justamente para articular com os chefes locais essa questão do tráfico de escravizados, e, grandes soberanos também, como o soberano do Estado do Congo e de Matamba, com a soberana Mizinga, então eles vão articular com todos esses grupos, né, e a minha pesquisa, né, ela mostra essa articulação, né, eu fiz uso justamente de, das fontes europeias, né, então a gente teve que ter muito cuidado, né, fazer muitas perguntas, uma análise com relação dessas fontes, para que a gente pudesse extrair, né, informações e questionamentos de como essas informações foram geradas, mas conseguimos, né, construir essa história, né, a partir dessas fontes, né, então são as fontes do arquivo histórico do Amarino, né, as documentações de Pernambuco, né, de acordo com o projeto resgato Barão de Rio Branco, lá o LAPE, da UFPE, e as fontes do arquivo histórico do Amarino de Angola no próprio site do arquivo histórico do Amarino, né, além delas, as coleções da Monumenta Missionária Africana, organizada pelo Antônio Brásio, e a coleção do arquivo de Angola, então foram as fontes primárias utilizadas, né, e ainda fizemos uso dos cronistas, que o Cador Negra, que estava naquele momento, né, escreveu, publicou, né, um livro de três volumes muito importante que fala sobre esse contexto das guerras, né, em Angola, né, essa relação, e o Cavazzi, né, que foi um missionário também desse período, que publicou informações sobre essas relações de poder, claro, são agentes, né, europeus, então tem todo um etnocentrismo aí que a gente tem que considerar, mas são, foram as nossas fontes de informações. Agora, claro, dentro dessas documentações, né, dessas fontes arquivísticas europeias, também nós nos deparamos com alguns escritos de personagens da África Centro-Ocidental, teve muita correspondência entre os soberanos, soberanos do Congo, né, colocando a perspectiva deles, né, sobre os acontecimentos, né, a própria Nizinga também escreveu, né, então a partir disso a gente pode também tentar equilibrar essas perspectivas, né, de acordo com as fontes que a gente se deparou. Mas, enfim, a justificativa, né, dessa tese é justamente fazer essa análise, né, desses, né, de 1658 a 1666, da ações desses governadores que vieram de Pernambuco em Angola, né, fazer essa análise e, a partir disso, demonstrar ou compreender a importância, da Capitania de Pernambuco, né, como responsável também em todo esse sistema escravista atlântico da época moderna. Então, nós vamos tentar contribuir nesse sentido, né, colocar, no caso, Pernambuco, ampliar ainda mais as discussões e a relação da Capitania de Pernambuco com todo esse processo. Através desses personagens, né, compreendemos que eles representam, representaram uma elite colonial em Pernambuco com suas necessidades, né, na produção açucareira, mas com os outros negócios, né, e, apesar de se envolverem com outras regiões, Pernambuco, né, tem esse vínculo forte com a África, porque foi em Pernambuco que, pelo menos na América Portuguesa, em termos de números estimativos do Evoiás, foi onde começou o tráfico de escravizados na América Portuguesa, a partir da década de 1560, né, com a expansão da lavoura do açúcar, principalmente com o falecimento do lado do Arco Verde, e isso vai se manter até pelo menos 1630. Pernambuco foi a região que mais produziu açúcar na América Portuguesa e mais desembarcou escravizados africanos até 1630. Aí veio o contexto do conflito com os holandeses e o pós-conflito dos holandeses em 1654 justamente tentando recuperar a elite colonel pernambucana tentando recuperar a produção açucareira quanto do tráfico de escravizados que era a mão de obra desse processo. Então, Pernambuco tem um vínculo muito forte. E analisar o governo do Vieira e do Negreiros vai, o meu objetivo é tentar justamente fazer ampliar essas discussões justamente sobre essa importância e responsabilidade do Pernambuco nesse processo, nessa construção. Então, assim, de uma forma geral eu coloquei uma pergunta que foi como o João Fernando de Vieira e o André do Negreiros fizeram uso de suas experiências e prestígios adquiridos em Pernambuco nos seus interesses enquanto governadores em Angola e como eles articularam as relações de poder a seu favor na região. Então, principalmente o capítulo 3 e o capítulo 4 em que eu faço uma análise justamente desse governo deles eu trabalho justamente essas questões como é que eles fizeram isso como é que eles articularam foram várias situações que realmente foram que tem muitas conexões tem conexões desde a história da igreja com relação às relações de poder desses governadores com as ordens religiosas desde a própria coroa portuguesa e a forma de se relacionar com os seus colônses então para tanto eu fiz uso de duas referências teóricas bastante conhecidas para quem trabalha nesse contexto a primeira o Espanha a questão das monarquias corporativas a relação de poder entre o metrópole que para o século XVII eu acho bem relevante a partir do XVIII eu já enfim já não já não acho tanto demais para o século XVII eu acredito que os conceitos que a Espanha construíram aí desde o início da década de 90 ainda se fazem muito necessários se fazem muito coerentes para cumprir essa relação e o outro minha outra referência teórica é o Frederic Bach sobretudo com relação às fronteiras as identidades que são formadas nessas fronteiras nessas relações fronteiristas culturais e como é que se são constituídas as redes de interdependência nessas relações de poder eu acho que ele contribuiu bastante justamente para analisar individualmente os personagens e como eles começaram a fazer essa articulação são minhas referências teóricas para contribuir para responder essas perguntas que eu fiz inicialmente já falei das fontes bem a tese em si eu coloquei aqui na verdade ao longo da pesquisa a gente vê várias teses a pergunta que a gente sempre escuta é qual é a tese da sua tese sempre se pergunta se questiona isso então a minha preocupação sempre foi a contribuição que a minha pesquisa poderia dar para a sociedade como é que eu posso contribuir e nós enquanto historiadores estamos muito presos ao nosso contexto social e ao nosso tempo então o que é necessário nesse momento então acredito que a minha tese ela pode ampliar no caso os debates principalmente em torno dos projetos que os europeus tentaram estipular para a África sobretudo a África Centro-Ocidental então quando a gente analisa a própria criação da capitania de Angola até o período em que eu estudo que é o período do Vieira e da Igreja vemos que não teve muito essa questão de tráfico indireto os portugueses ficaram no litoral enfim houve realmente muitas campanhas no interior houve um tráfico direto então mesmo quando a gente coloca os historiadores principalmente Top Green coloca que mesmo que não houve uma ação direta dos europeus na África nesse período moderno houve realmente um impacto negativo do tráfico de escravizados então imagine que realmente um tráfico direto mesmo então você vê europeus no caso portugueses no período ibérico espanhóis também entrando no interior da África Centro-Ocidental para capturar escravizados através da guerra então isso é uma discussão que eu acho que vale a pena sempre reforçar que houve esses momentos o tráfico de escravizados atlântico ele vai se dar de formas mais diversas então todo aquele conceito de que não não houve essa essa guerra dos europeus os africanos toda aquela questão que a gente já sabe que não existe africano são vários grupos vários etnitos então a minha tese ela proporciona essa discussão de que realmente houve tráfico direto captura direta de escravizados pelos europeus é um ponto já que eu considero uma grande contribuição de a gente para discussões e a outra questão é a responsabilidade de Pernambuco nisso tudo isso é algo que eu ia dizer depois mas enfim talvez a minha tese seja essa acho que as outras questões são reflexões mas a minha tese mesmo é essa que projetos pessoais de João Fernando de Vire e Ander de Hospital Negreiros representaram as conexões da elite política pernambucana com ações diretas no tráfico de escravizados africanos afirmando sua importância e sua responsabilidade ou seja o quanto a capitana de Pernambuco teve importância nesse tráfico de escravizados atlânticos e qual é a sua responsabilidade nesse processo aí vocês podem perguntar mas a América portuguesa enfim mas aí na minha tese eu mostro justamente isso os conflitos entre os interesses dos colonos em Pernambuco representados por João Fernando de Vire e Ander de Hospital Negreiros com os interesses da coroa portuguesa então a coroa portuguesa tinha um projeto para a África Central Ocidental que era esse projeto em Torânio em Luanda negociando com os locais através de pomeiros e os colonos pernambucanos representados por esses governadores eles tiveram outro projeto que foi o tráfico direto através das guerras então são o conflito é justamente esse então responsabilizar a coroa portuguesa ou os europeus pelo tráfico de escravizados e o impacto disso tanto na África quanto na América é muito importante mas aí temos que analisar os momentos específicos da história e esse momento mostra que a capitania de Pernambuco ela através da sua elite política claro contribuiu e muito com o aumento do número de escravizados sobretudo através dessas guerras nos sertões e isso claro provocou impactos negativos tanto no continente africano na África Centro-Ocidental tanto na América Portuguesa porque aumentou muito esses números e meio que deu uma abertura para que outros governadores pudessem criar esses vínculos que o Vieira e o Negre também proporcionaram então não só na África Centro-Ocidental na minha pesquisa já no final eu já coloco de que depois de Angola no retorno desses personagens para Pernambuco eles começam a se interar no tráfico na região da Costa da Mina então assim não era só produção africareira eles se envolveram no tráfico atlântico de escravizados de uma forma geral tanto na região da África Centro-Ocidental quanto na África Ocidental então essa seria a minha tese né essa esse ponto específico da história desse tráfico de escravizados e tentar trazer esse ponto específico para esse debate maior com relação a todo esse sistema escravista atuante certo aí eu não sei o tempo eu ia falar só a estrutura dos capítulos o primeiro capítulo eu primeiro item do primeiro capítulo foi mais um comentar um pouco sobre os povos da região da África Centro-Ocidental suas estruturas de poder o quanto essas estruturas vão fazer vão ser consequências para a relação desses europeus que vão chegar e tentar impor seus interesses enfim como isso vai ser impactante né então eu tento trabalhar um pouco esses povos né para comentar na verdade não fiz uma pesquisa em si foi mais comentários através de bibliografia e depois eu já entro na própria criação da Capitulina de Angola e a diferença né nas relações seus primeiros governadores né até a questão holandesa e a reconquista com Salvador de Sá e os governadores que vem em sequência aí eu já uso fontes primárias já faço uma análise melhor enfim o capítulo 2 eu faço justamente a relação com Pernambuco né como Pernambuco se insere nesse tráfico de escravizados né e uma pequena trajetória desses personagens João Fernandes e João André Vittal com relação a ascensão social deles em Pernambuco e como isso contribuiu né para as experiências que eles vão impor lá em Angola e o capítulo 3 e 4 é justamente a análise específica desses governadores primeiro um depois o outro enfim para encerrar junto com a tese eu acho que a minha pesquisa eu tenho o interesse de puxar mais discussões e uma delas é justamente essa responsabilidade da capitania de Pernambuco claro que isso requer um desenvolvimento maior né de pesquisa até até mesmo porque é uma história de longa duração mas a gente pode levar em consideração que a história ela tem que servir ao presente né então um acontecimento do século XVII ele pode influenciar toda uma construção social histórica nesses espaços e aí a pergunta é o quanto Pernambuco é responsável por isso né se a gente teve uma elite colonial pernambucana que investiu nesse tráfico de escravizados ou investiu nessa migração forçada de uma mão de obra escravizada africana para Pernambuco e se investiu nisso enquanto né em Pernambuco se tem muita o pessoal fala Leandro tu vai falar da elite né você tem que falar dos excluídos né sim mas a gente tem as vezes tem que falar da elite para mostrar o quanto ela foi prejudicial para a própria constituição da nação né ou desses espaços então a gente fala do nesse o meu ponto de vista com relação à elite pernambucana desse período é trazer essa responsabilidade porque há em Pernambuco um discurso né é meio aqui até um orgulho de que é Pernambuco ao longo de sua história se bateu bateu de frente com poderes centrais né não Pernambuco ele teve autonomia em vários momentos sim mas se colocou sempre positivamente né mas Pernambuco também teve autonomia aí nesse momento que eu pesquiso com relação ao tráfico de escravizados e aí eu me apego um pouco a uma corrente né a corrente carioca sobre João Fragoso quando ele coloca aqui as as elites coloniais elas vão continuar no poder ao longo de toda construção política e social do Brasil através de vários mecanismos né e se a gente tem a própria construção não só do Brasil mas como do Estado do Pernambuco hoje dentro dessa elite que vai se constituir no poder então essa elite também é responsável por esse sistema escravista atuante pela escravidão no Brasil pela escravidão no Pernambuco pelos impactos judícios no Brasil e na África atualmente então a grande pergunta que eu coloco para refletir é essa né será que não é a hora do Pernambuco né em termos de reparação histórica enquanto Estado agir mais para equilibrar essa justiça social né então essa é a pergunta já passei do tempo bem vou vou ficar por aqui mas eu deixei aí o ponto central da tese e algumas reflexões né que eu acho que ela pode contribuir obrigado obrigado Leandro a gente sabe que sempre tem vontade de falar mais né mas é que como eu falei no início esse é um espaço que tende a ser muito cansativo então você me desculpe se eu te cortei mas enfim eu vou passar rapidamente para para a Flávia Flávia fica à vontade tá ótimo gente tá tudo vindo bem direitinho sim sim então tá bom bom dia para todo mundo bom dia bom estar aqui conversando sobre Angola no 17 um tema que para mim é muito caro cada vez mais eu estou no 17 eu queria agradecer muito ao Leandro e ao Alex pelo convite pela oportunidade que está lendo esse trabalho está de alguma forma podendo contribuir aqui com as reflexões eu vou tentar ser breve eu vou tentar ser bem pontual em algumas questões vou fazer alguns comentários gerais depois eu vou pontuar algumas coisas e aí Leandro e Alex vocês fiquem à vontade para considerar e comentar o que vocês acharem relevante tá certo primeira coisa parabéns pela pesquisa uma pesquisa de fôlego com fonte uma pessoa que gosta de fonte como eu ler o seu trabalho é muito satisfatório né ler documento ler a Miss Monumenta ler o HU ler sentir falta de algumas coisas que eu vou te indicar também sentir falta de alguma bibliografia também que eu acho que é importante mas vamos lá primeiro eu queria ressaltar a importância de você falar da guerra o papel social da guerra nessa África Centro-Ocidental nesse período que é muito importante que eu acho que tem muito a ver com a tese que você está falando não é agora por outro lado eu senti muita falta você fala dos pombeiros você fala dessa questão do comércio indireto nesse aspecto eu acho que falta um pouco a discussão sobre o papel dos sobas sabe é isso é importante porque as guerras todas eram em relação ao avassalamento desses sobas avassalando desses sobas que eles conseguiam captar os escravizados entende o pombeiro entrava no sertão ele entrava lá o português só tinha permissão de construir a feira e conseguir negociar suas mercadorias conseguir os escravos com o avassalamento desses sobas e no século XVII esses avassalamentos eram muito instáveis extremamente instáveis então o sertão não era português esse sertão era centro-africano era ambun sabe esse sertão do nudongo ele não foi português e aí eu fico pensando o seguinte quando você fala em Angola portuguesa eu fico pensando que Angola portuguesa é essa porque a ideia que dá quando a gente lê o trabalho é que esse sertão estava dominado pelo português ele não estava dominado pelo português o que a gente tem de português nessa época é Luanda Maçangano Muxime Cambambe e olhe lá dependendo dos avassalamentos que estavam ao redor deles então assim eu fiquei se Angola portuguesa no século XX já dá polêmica imagina no XVII sabe eu entendi o que você quis dizer tá super bacana agora eu só teria cuidado com essas expressões eu como boa filha da UF também uso América portuguesa e também já já fiquei repensando sobre isso você fala em América portuguesa também e essa América nem sempre foi portuguesa ainda mais no período que você fala no espaço que você fala ela também foi foi holandesa bom é um outro ponto interessante que você fala é dessa divergência de projetos entre projetos pessoais desses governadores atrelados às elites açucareiras e tudo e diferentes projetos da coroa portuguesa outro ponto que eu fiquei me perguntando e acho que é tudo que eu tô falando aqui Leandro pra você refletir tá certo seu trabalho tá bacana tá eu analisando os governadores do século XVII não vi nenhum governador do século XVII vinculado a projetos que não fosse um projeto pessoal sabe muitos deles estavam vinculados a projetos pessoais não necessariamente a um projeto da coroa por quê? porque no século XVII o que a gente tem de projeto da coroa português é uma portuguesa na África Centro-Presidential é uma coisa muito experimental no XVIII na segunda metade do XVIII no período Pombalino a gente já consegue ver um projeto mais definido com orientações com diretrizes mais concretas no XVII você pensa até o final do XVII eles acreditavam que tinha prata em Cambambe toda justificativa que eles vão ter pra colonizar aquela região pra conquistar aquela região é injustificada por uma coisa que não existia quando eles constatam que não tem prata e na minha leitura eles constatam antes disso mas eles continuam alegando a prata pra conseguir recurso e conseguir mobilização de tropa pra interiorizar esse sertão isso sabe é muito experimental aí eu aconselho você ler um livro de um historiador português chamado Luiz Felipe Barreto que fala sobre a ordem multissecular dos descobrimentos eu acho que ia abrir um pouco essa discussão sobre pensar assim nesses descobrimentos multisseculares como com o tempo esses portugueses foram reformulando as suas estratégias reformulando dialoga bem com o Diogo Ramada que você usa e usa bem sabe eu acho que pode pode ajudar bastante bom é só uma um detalhezinha Paulo Dias de Novaes faltou só o dezinho no nome que você colocou uma coisa só bem técnica e aí eu vou problematizar alguns conceitos você usa estado do Congo estado de Matamba ok super bacana só que você tem que dizer que estado é esse porque esse estado pré-colonial é muito diferente do estado colonial então para você usar esse conceito eu sugiro que você diga o que é esse estado o que significa um estado centro-africano no século XVII e aí tem faltou um pouco a leitura do Jean Van Zina o Peps and the Green Forest que acho que iria te ajudar para você definir um pouco essa organização política porque a Maria Emília Madeira fala em sítios de poder o Jean Van Zina fala em estado a Marina de Meles Souza fala em reino então assim nenhum conceito vai ser perfeito você não tem uma definição geopolítica que caiba exatamente nessas organizações centro-africanas sabe mas eu acho que no texto você tem que dizer para o leitor qual é o conceito que você está usando então eu acho que valeria a pena o estado para mim faz super sentido quando você pensa numa figura centralizada no reconhecimento desse papel na subordinação na ideia de linhagem e aí aconselharia você a ler o Miller o Poder Político e Parentesco para entender essa dinâmica da organização eu estou puxando sardinha para o meu tema porque eu não vou falar de Pernambuco colonial aqui porque não cabe então eu vou falar do que aqui eu tenho mais trânsito eu acho que seria interessante você explicar esse funcionamento do poder linhageiro dessas organizações da questão da dependência do poder sobre pessoas acho que isso seria enriqueceria o seu debate sobre isso bom e aí isso vale para Angola portuguesa quando você fala vale para Capitania de Angola quando você fala em Capitania de Angola eu fico me perguntando do que você está falando muito porque o projeto de Capitania fracassou e fracassou muito rápido a Coroa Portuguesa constata que o projeto de Capitania não funciona e estabelece o governo geral depois então assim Capitania era aquele projeto de territorializar a Angola do Dande ou Kwanza só que isso não acontece a leitura das fontes quando a gente lê a documentação a gente acredita nessa Angola portuguesa só que quando você contrapõe a documentação do HU com a Monumenta com o Cador Negra com o Cavaz com o Elieza Alexandre e com outros catálogos por exemplo tem um catálogo da Academia Real da Ciência de Lisboa do século XIX que também analisa os feitos desses governos eu sei que não é seu recorte como Elieza Alexandre também não é mas eu acho interessante ler porque você compara as intenções dessas falas o Elieza Alexandre no século XVIII ele está escrevendo para pedir mercê ele odeia Angola ele detesta tudo que está ali ele fala mal do povo ele é sarcástico ele ironiza e ele quer ir embora então tudo que ele faz ali é descrever um texto de extrema valorização das conquistas dos portugueses tudo que os portugueses fazem é muito difícil é muito suado tem que ser muito valorizado então isso é interessante você perceber você entende? então é interessante você contrapor você vê uma Angola portuguesa na documentação mas quando você vê o outro tipo de fonte você vê que não era português você pega assim o governador está falando ah, o sertão está pacificado mandamos tropas para lá o sertão está pacificado em outra documentação da mesma data você pega uma contradição você fala assim precisamos de mais gente os soldados estão morrendo eles estão com fome as doenças devastam nossas tropas você vê que esse sertão não era português então cuidado quando você vai falar de capitania de Angola principalmente para o 17 sabe? que dá uma ideia de uma geopolítica que eu não consigo ver se você conseguir ok mas eu acho que é para você pensar um pouquinho sobre isso só uma dica outra coisa que eu achei mais uma vez eu estou dando sugestões aqui para refletir na sua escrita eu senti uma postura muito pró-português sabe por quê? você fala reconquista de Angola reconquista portuguesa para você falar em reconquista você tem que falar em conquista então você acreditou na conquista em algum momento para você falar que eles reconquistaram e você fala em retomada dos portugueses ok só que aí quando você fala em holandês você fala em invasão como eu estou pensando eu Flávia penso na perspectiva do soba os dois eram invasores sabe? o português era tão invasor quanto o holandês tanto que muitos desses sobas eles optaram por negociar com os holandeses por N motivos a Nzinga é uma dessas lideranças centro-africanas que se alia aos holandeses mas o rei do Congo como você fala o Manicongo ele se alia os habitantes da ilha de Luanda os Muxi Luandas eles não só se aliam aos holandeses como eles foram punidos depois de 1641 com a pena de escravidão perpétua por terem se aliado a esses holandeses sabe? o Guedes e Ariane Carvalho estão publicando um livro sobre isso que é muito interessante porque é uma escravidão civil ela não é baseada em nenhuma ideia de resgate ela é uma punição por uma traição então assim é uma coisa super singular no século XVII então assim vale a pena pensar e por que que o holandês é invasor e o português é conquistador né? eu acho que que dá pra pensar bastante bom você fala também eu tenho até a página aqui na página 21 você fala em falantes de língua banto se fosse um artigo uma coisa uma proporção de pesquisa um pouco menor tranquilo só que eu acho que aqui caberia você falar que falante é esse se é bacongo se é ambundo se é caçange se é cabinda cabinda não era mas assim se é que grupo é esse sabe? por ser uma pesquisa de doutorado eu acho que cabe e dá pra você saber na fonte quem é esse 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 grupo porque língua banto né? tem o trabalho clássico dos lentes enfim essas semelhanças entre essas línguas bantos que conferem identidade principalmente na diáspora agora lá antes do embarque eu acho que vale a pena a gente dizer que povo é esse? eu acho que enriquece a historiografia sobre a África sabe? porque eles eram diferentes a gente tem que pensar o seguinte esse reino do Congo né? a Marina de Mello de Souza numa conversa com a gente comigo me convenceu que é reino eu também não eu tinha muita relutância em falar reino do Congo mas depois a Marina é reino sabe? porque realmente a figura do manicongo toda a teatralização do rito do poder enfim as insígnias de poder que foram assimiladas por ele então assim pelos manicongos eu acho que é interessante falar então bom acho que vale a pena dar nome a esses grupos porque por exemplo esses bacongos hoje em dia né? esse território do reino do Congo faz parte de Angola como país só que estava acima do nudongo você está falando de um período anterior anterior a 1671 por quê? porque quando Beatrix Heinz marca o fim do nudongo independente quando os nigolas fantoches começam a governar Angola o nudongo então eu acho que tem aí uma questão de fronteira que é interessante você falar bom é capitania Angola portuguesa tem um trabalho eu não sei se você conhece essa discussão sobre o sertão eu acho que você faz uma coisa muito interessante que é essa perspectiva atlântica da história de pensar Angola e pensar Pernambuco acho que isso é super importante entendo essa tua essa tua relevância de dar um sentido contemporâneo para as suas reflexões é super válido pensar no papel dessas elites pernambucanas acho fundamental tem uma tese não sei se você conhece do Alexandre Bittencourt Alexandre Bittencourt você conhece a tese dele? ele defendeu em Évora eu acho que assim ele trabalha com 18 mas ele dialoga muito com Angola sertão de Angola e sertão de Pernambuco então assim tem umas sacadas dele dessas conexões atlânticas que eu acho muito bacana no coração das trevas os sertões da capitania e do reino de Angola foi orientado pela Maria de de Deus Manso então acho que e coorientado pela Sueli da Rural de Pernambuco então acho que assim tudo que eu estou falando aqui Leandro pelo amor de Deus assim são coisas para você pensar sabe para te dar umas dicas estou super à disposição para te passar esse material todo que tem aqui como bibliografia por exemplo eu acho que na parte de análise de documento faltou você colocar um pouco de discussão metodológica sobre como você está lendo essas fontes esses contrapontes que eu estava comentando com você entre o texto militar entre o texto religioso as contradições que os documentos te permitem perceber e acho que a riqueza desse período está nessas contradições saca assim peraí se está tudo tranquilo no sertão por que eu preciso de tanta gente no sertão são nessas sutilezas que você vai construindo a história dessa Angola centro-ocidental da África centro-ocidental porque você não tem fonte escrita por eles então é um desafio você escrever uma história de Angola com fonte portuguesa então é no detalhe é na contradição que você tem um pulo do gato aí na tua tese sabe eu acho que vale a pena e a Beatrix Heinz nesse Angola no século XVI e no XVII mais do que no que você cita no Fontes eu vi que você cita a Beatrix mas você cita no Fontes e a Beatrix Heinz do Angola no XVI e no XVII só está na bibliografia lá no final tem essa discussão metodológica que eu acho que valeria a pena assim né pra você pensar em se é que cara você tem que conversar com o Alex pra ver o que que vocês pensam sobre isso bom assim te falta também de um livro eu tenho esse livro em PDF eu te mando David Birmingham Alianças e Conflitos Os Primórdios da Ocupação Estrangeira em Angola assim pra mim o Birman é um é um grande autor que faz muito me ajudou muito a entender essa Angola no XVII e no XVIII sabe assim de história mesmo migração quem é esse povo de onde esse povo veio o que esse povo fazia como esse povo se organizou eu acho que te dá uma uma eu estou parecendo uma arguição de qualificação né estou chata mas eu acho que que vale a pena comentar essas questões mesmo não sendo qualificação você usa Maria Emília Madeira dos Santos né falando lá das etapas eu tenho uma implicância com esse texto dela porque parece que as coisas são muito delimitadas uma etapa começa a outra termina e tudo é muito marcadinho quando na verdade isso não acontece é muito dinâmico as coisas vão fluindo e assim os portugueses você pegando os regimentos dos governadores de Angola você pegando as determinações do Conselho Ultramarino você vê como esses projetos são reformulados reformulados e reformulados porque eles não sabiam muito como fazer era muito experimental no 17 sabe então acho que isso vale muito a pena você falar eles estavam conhecendo não só é é é um descobrimento antropológico como o Barreto que eu te falei eles estão aprendendo sabe é entender a lógica de parentesco você vê que o burocrata português lá bota assim o Soba Cafuxi tem 130 filhos sabe e aquilo não é filho aquilo é uma relação de dependência é uma cultura política muito diferente da cultura política portuguesa então eles têm que traduzir isso numa linguagem que faça sentido bom é então eu não acho que que a Maria Emília ah não primeira etapa é de exploração segunda etapa é de não sei o que parece muito receita de bolo quando na verdade eles estavam é bom fazendo incursões militares e e tentando aprender na quando você aí estou falando rápido quando você fala dos jagas em bangala você não precisa fazer o debate que o Miller que o Thornton que a Anne Hilton fizeram mas eu acho que vale você citar que você conhece o debate sabe tem tem um é super interessante já está feito não precisa fazer mas mostra que você sabe quem é esse jagas se for um produto de migração lunda que migraram para o sul o Vanzina já acha que não naquele texto sobre o finguri que ele tem ele já nega essa tradição ele fala que foi uma tradição incorporada quem são esses jagas se são lunda se não são são os jagas em bangala não são os jagas em bangala eu acho que você tem que dar para o leitor também porque assim como o seu trabalho também é de história colonial de Pernambuco nem todo mundo que vai estar lendo o seu trabalho interessado no seu trabalho conhece o debate sobre os jagas em bangala nem sobre a fundação de Cassange nem sobre a questão do aquilombamento da ginga então são coisas assim que eu adorei ler eu acho fantástico porque é a minha praia agora quem não é fica assim da onde esses caras vieram peraí pularam aqui da onde quem são e aí você pega o Cavazzi que descreve ele como os canibais como os sanguinários com um baldinho de sangue com a machadinha aí você fica querendo saber mais sobre ele então acho que vale a pena tem um super debate o Miller descreve o Tocam rebate o Miller descreve a Anne Hilton fecha enfim parece novela é super gostoso de ler e acho que vale você colocar aqui que você está está sacando sobre o debate faltou também o livro do Tocam do Novo o livro novo do Tocam que saiu sobre a África Centro-Ocidental também que ele dá umas contribuições bacanas muito sobre origem acho que eu tenho pirateado também a gente pirateia porque é muito caro então não tenho o menor pudor em falar isso que a gente tem mais que piratear mesmo se o livro fosse mais barato a gente comprava mas é caro então a gente distribui para os colegas bom como você fala na página 40 sobre Kisama eu acho que Kisama nunca foi dominada pelos portugueses até o século XX tem o livro novo da Aurora Fonseca Ferreira que ela mostra isso em longa duração e eu estou acabando eu estou com uma pesquisa sobre Kisama no XVII sabe Kakulu Kya Kimoni o Songa o Cafuskambari esses sobas deram muito trabalho para os portugueses muito trabalho então essa região sul de Kwanza eu não consideraria como nada português nem Angola portuguesa nem parte de capitania nada é um território totalmente africano totalmente centro-africano está certo? bom mais uma vez aquilo que eu falei limite do que podemos considerar como conquista sabe nessa tua geografia pensa no Kwanza e pensa Luanda lá no litoral e pensa nos presídios como ilhas tem o trabalho da Carolina Perpétuo novo que ela publicou agora que ela fala do poder como um arquipélago e eu acho essa ideia muito interessante que são núcleos sabe são ilhas de poder português que vão se espalhando ali no projeto de interiorização desses caras pelo Kwanza dentro por que pelo Kwanza? porque era a via de comércio deles essa via que escoava até a parte proximidade do litoral ali que era super importante bom aí vou falar novamente sobre a sua hipótese que eu acho muito interessante sobre você mostra lá com os leis do aumento do tráfico ok só que tem outros fatores que eu acho importante a gente considerar para esse aumento do número de escravizados no período além não estou dizendo que não é além do interesse dos governadores sabe eu acho que tem uma questão de instabilidade e tem uma questão também dos sobas mais uma vez você tem que considerar como é que estava a relação desses portugueses com os sobas porque eram esses sobas que garantiam fornecimento escravizados sem essa aliança com os poderes locais africanos você não tinha fluxo de gente para abastecer o mercado atlântico não tinha e aí nesse ponto da tua hipótese que eu sei que é um ponto nevralgico eu acho que você precisa discutir o lovejoy eu acho que você precisa discutir a questão da transformação eu acho que você precisa o debate clássico dele com Thornton se transforma se não transforma se mexe em estrutura se não mexe no que diz respeito a questão das transformações de alguns sistemas jurídicos que conferiam punições mais brandas para alguns delitos específicos tem um capítulo dele naquele escravidão escravidão na África que ele fala assim bom esse esse delito aqui x, y, z era punido com determinada pena com a abertura do mercado atlântico com a possibilidade de você vender esses escravos você comercializar esses corpos ele passa a ser condenado como escravidão então tem outros fatores que eu acho que não é inviabilizando sua tese pelo amor de Deus não é isso mas é considerar que outros fatores também contribuíram para esse aumento a própria presença holandesa lá é um fator sabe é um conjunto não foi só porque eles quiseram até porque eles não tinham todo esse poder não dependia só da vontade deles porque por mais que eles tivessem projetos diferentes do projeto da coroa eles precisavam da coroa para mandar gente para mandar armamento para mandar enfim para garantir esse 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 custeio da no sertão eles precisavam é desse do financiamento mesmo de recurso da coroa aí são palpites meus tá eu acho que assim para um artigo para um projeto no futuro também é uma coisa que eu acho muito interessante é fomentar mais a questão da companhia de Jesus nesse processo que a companhia de Jesus era super importante né o fortalecimento foram fundamentais para as relações você vê bem né governador português em Luanda que não tinha aliança com jesuíta dançava dançava e a experiência do Salvador Correia de Sá por exemplo é super interessante o Manuel Serveira Pereira que é anterior ao seu período ele chega ele passa sufoco com jesuítas os jesuítas atormentam a vida dele ele chega a pedir perdão ao Felipe II imagina um governador é expulso porque não acata as ordens dos jesuítas e aí faltou uma discussão breve como você está no século XVII sobre a política de sistema de amos da companhia de Jesus que foi endossada pela coroa o sistema de amos a Beatrix Heinz também fala no livro dela que eu falei para você foi importante porque validou os interesses desses jesuítas os jesuítas tinham sobas e eles eram amos desses sobas e através disso eles tributavam esses sobas como escravizados isso fez com que a companhia de Jesus ficasse super poderosa e aí acho que valeria você explorar nessa tua perspectiva atlântica Angola Pernambuco como é que a companhia de Jesus se fortaleceu tanto nesse período e como é que foi a companhia de Jesus em Pernambuco também entende? do mesmo jeito você está falando porque a ideia de tráfico de escravizados tinha a questão da teologia inaciana os tratados teológicos produzidos pelos inacianos foram muito importantes para essa moral escravista a ideia de resgate de alma controle do corpo padre Antônio Vieira pregando na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário na Bahia no 17 sabe? tem uma questão muito forte ali você escraviza o corpo para salvar sua alma então claro e outro ponto que eu acho muito, muito bacana é que esses jesuítas em tese eram proibidos de fazer comércio de escravo e eles faziam estou falando muito Alex me corta não já deu o que? meia hora? mas fica à vontade se tiver coisa para falar vai falando aí a gente agora eu vou tentar aqui tem outro texto do Alencastro que eu acho que eu também tenho que te passar esse outro texto que ele também fala desse dessa temática que a gente ia discutir no grupo de pesquisa acabou que não discutiu a referência do HU que você está colocando está desatualizada porque no catálogo do HU tem duas referências tem essa que você colocou e a outra então se um leitor da tua tese pegar essa referência e jogá-la no HU ele não encontra tem que ser a referência que não está em negrito isso é só uma coisa técnica né? porque assim eu fiquei muito curiosa em ver essa fonte aí que você mostrou jogando no HU ali não rola tem que ser a outra referênciazinha daquele você tem o catálogo do HU né? se não estiver eu te mando que aí tem lá bom e aí mais uma coisa eu acho que podia sobre a Nizinga não tem como não falar da Nizinga Nizinga é pop Nizinga é enfim tem que falar na Nizinga e aí acho que tem o trabalho da Linda Haywood que saiu há pouco tempo tem o trabalho da Selma Pantoja tem o trabalho os trabalhos da Mari Braxi que ela tem lá também sobre a Nizinga e acho que vale pelo menos colocar uma referência ali a nota o que que tem de diferente na tese da Linda qual é a abordagem que ela tem e o livro da Selma Pantoja acho que não te ajudaria só nisso não acho que tem outras coisas também que o livro da Selma aquele Nizinga Mulher Guerra e Escravidão acho que também vale vale bastante fora que é uma referência né? uma pessoa importante aí do campo e tal sobre tem um texto também do Luciano Figueiredo Império em Apuros acho que fala muito sobre essa questão da fragilidade do Império Ultramarino no 17 e de uma série de revoltas que aconteceram de forma concomitante fragilizando essa posição da coroa portuguesa também acho que te ajudaria bastante tem uma parte que você fala que eu achei que você estava adotando a postura portuguesa de novo você fala assim no Manicongo né? quando outro problema foi que Garcia II admitiu em suas terras fracas Capuchinho e Estaliano problema para os portugueses não é o seu problema parece que você está comprando de novo o discurso português de que aquilo é um problema seu para o Garcia para o Manicongo ele estava fazendo o melhor para ele cuidado para você não se deixar levar por essa visão da historiografia portuguesa sabe? você está sem pensar na agência africana você está fazendo um trabalho né? voltado para essa leitura de que o africano é um agente histórico então para o Manicongo não era nenhum problema era problema para o português bom acho que é isso acho que eu falei tem uns detalhes aqui quando você fala acho que você podia citar o Thornton também aquele livro The Civil War quando você fala da Batalha de Ambuíla acho que tinha que colocar uma referência que é uma grande referência do trabalho dele sobre os dembos tem uma parte que você fala a Nizinga muda de lado sobre recuperar terras que terras são essas? quando a Nizinga faz a mudança de lado tem que deixar são os dembos é Ambuíla e Ambuela que região é essa? que está ali né? e a Nizinga muda de lado até morrer ela morre católica ela morre enfim bom eu acho que eu falei na verdade tem uma quantidade mas eu já tinha avisado para o Alex que eu ia fazer eu ia tentar cortar aqui e mais uma vez te dar parabéns espero que minha fala tenha te ajudado a pensar algumas questões aí estou à disposição para contribuir é uma alegria ver seu trabalho e que bom que a gente tem mais trabalho sobre Angola no 17 desculpa se eu falei demais que isso Flávia foi muito bom muito bom mesmo queria agradecer a leitura atenta e a quantidade as sugestões e as indicações bibliográficas eu tenho certeza que o Leandro vai levar isso em consideração e eu tenho uma pergunta agora na verdade é para o Leandro se ele prefere responder a argüição ou se junta com a próxima você prefere responder agora e a gente vai fazendo um por um Leandro? eu prefiro um por um eu acho que fica mais então tá bom dinâmico então pronto então fica à vontade para comentar aí sobre a fala e a argüição da Flávia pronto obrigado professora Flávia Carvalho a banca ela é escolhida justamente para isso nós estamos aqui para aprender então ao longo do doutorado a gente tem aprendizado e a banca também é um lugar de aprendizado e por isso que a gente trouxe especialistas em cada área vou falar do Pernambu colonial mas o Romulo está ali já já ele fala então assim cada um dentro da sua área de pesquisa específica vai contribuir e no caso a professora Flávia ela deu várias contribuições aqui porque é especialista justamente nessa parte da África Centro-Ocidental nesse período da pesquisa então com relação a tudo que Flávia falou professora Flávia eu concordo com quase tudo tem algumas coisinhas aqui que eu fiquei na dúvida mas primeiro agradecer pelos parabéns da pesquisa e pelas contribuições que foram muitas eu vou tentar responder um pouco de cada parte aqui então primeiro deixar claro que a minha pesquisa o foco dela era justamente as ações administrativas militares do governo de João Fernandes e André Vidal que eram uma continuidade nos governos dele foi o mesmo projeto tanto é que quando o André Vidal chega em Angola para governar o Vieira fica com ele durante alguns meses articulando ainda depois é que ele volta para Pernambuco então enfim o meu foco era justamente o governo e essas relações atlânticas agora claro para compreender bem essas ações nós temos que compreender o contexto da África Centro-Ocidental e nesse ponto acredito que a professora Flávia deu muitas contribuições eu deixei para fazer isso muito no primeiro capítulo só que foi tudo breve eu acho que tudo que a senhora colocou aqui eu comentei mas de forma breve então para um doutorado realmente precisava de uma análise mais profunda dessas estruturas de poder mas eu não deixei de comentar agora assim foi muito breve eu acho que precisa mais e aí nas suas contribuições eu vou tentar me aprofundar mais nessas relações tá concordo com a questão de que não havia uma Angola portuguesa se eu falei isso na tese eu acho que passou despercebido talvez eu tenha comentado Luanda né Luanda portuguesa a reconquista de Luanda talvez porque Luanda meio que se tornou a grande base de operações ali de Portugal que foi perdido que foi perdido pra Angola ou pra Holanda né depois eles reconquistaram Luanda né talvez eu tenha me perdido aí nos termos né apesar de que mesmo assim também se questiona essa questão de conquista e reconquista de Luanda mas eu deveria ter me apegado mais a isso passou despercebido tá mas eu vou pode ficar tranquilo que eu vou reorganizar esses termos porque eu também concordo que não havia Angola portuguesa tá concordo com essa questão das ilhas né por isso que eu disse é muito restrito a Luanda e as fortalezas aí as fortalezas o pdf eu marquei aqui se quiser eu te mando depois tá bom eu agradeço então cada fortaleza que seria essas ilhas no interior dos sertões elas tem uma zona de influência né que é muito efêmera né vai e volta de acordo com as ações com os ciclos de alianças né e de certa forma eu comentei isso na peste né essa efemeridade dessas ações o quanto essas fronteiras elas mudavam bastante de acordo com as alianças e o período antes durante e depois dos holandeses em Luanda vão contribuir muito para essas transformações desse ciclo de alianças né e eu comentei um pouco sobre isso também não tão profundamente como a professora colocou né mas aí eu pretendo me aprofundar mais nessas questões tá a senhora falou sobre que todos os governadores ou grande parte deles tiveram seus projetos pessoais né eu também concordo só que quem foi bem sucedido eu acho que essa é a questão qual desses governadores foram bem sucedidos nos seus projetos pessoais e qual as conexões desses projetos pessoais e como influenciou em toda essa estrutura então eu acho que o meu ponto específico é justamente esse né que o João Fernandes e o André Vital eles foram bem sucedidos até mesmo porque as várias denúncias que vão surgir com relação aos abusos de poder que eles vão cometer né enquanto eles estão vivos eles vão conseguir se defender de tudo né inclusive o André Vital ele vai ser inocentado de todas as acusações o João Fernandes não ele vai ter vai ser acusado mas só vai ser condenado depois que ele morreu a família dele que vai ter que arcar né enfim com esse prejuízo enfim mas ele vive então assim eles foram bem sucedidos e acordo com o objetivo a proposta que eles tiveram para o governo deles em Angola aí a grande questão é que já é outra pesquisa os outros governadores tiveram esse sucesso né é uma pergunta aí que já pode gerar outras pesquisas enfim é eu não conheço o Luiz Felipe Barreto né se tiver o livro dele em PDF eu vou querer tá é a questão dos estados e reinos realmente isso é uma confusão olha eu não quis me envolver muito nisso porque se você perceber o meu capítulo 3 e o capítulo 4 eu trabalho com muitas fontes né é muita documentação e teve hora que eu me perdi então eu preferi não me envolver muito nesses conceitos de estado e reino eu cito eles no capítulo 1 comento mas não me envolvo muito até mesmo porque eu não tive tempo né mas é uma discussão necessária eu vou ter que me envolver nessa construção se eu quiser né é continuar analisar esse contexto e agradeço por me alertar a isso né é muito válido tá é a questão da caprina de agora fracassou eu também concordo já comentei né enfim me aprofundar nessa questão geopolítico é a questão dos falantes bantos né eu coloquei logo no início lá do primeiro capítulo e deixei lá eu falei que olha os povos bantos que são constituídos aí eu coloquei os principais grupos né os bacongos os umbuntos ou vingudo enfim aí depois quando eu comentei por cada região aí eu falei mais especificamente sobre os umbuntos agora claro eu falei de uma forma muito breve como a senhora falou precisa de mais aprofundamento isso eu vou fazer tá certo o Alexandre Bittencourt né ele trabalha o século XVIII é ele é meu amigo aqui tá de Pernambuco nós somos lá da velha guarda aqui fizemos a graduação juntos né e ele me cita ele cita a minha dissertação na tese dele e o problema é que eu só pude ler a tese dele depois que eu entreguei o material da minha tese agora eu vou ler porque ele trabalha o século XVIII depois que eu li eu podia ter usado aqui o Alexandre então ainda há tempo vou entregar a versão final talvez eu possa trazer o Alexandre Bittencourt né pra o trabalho oi é meu amigo de surf surfista também olha aí aqui é uma família enfim como eu leio as fontes né você vê que eu cometei alguns deslizes não intencionais tá eu concordo com relação a essa preocupação com as fontes por mais que eu tive cuidado ainda apareceu alguns deslizes né mas eu concordo de que realmente é a África é dos africanos né a África centro-ocidental são dos dos povos daquela região são de sobras são de soberanos né e a gente por mais que tenha cuidado acaba tendo um deslizezinho ali aqui e eu compreendo e vou consertar tá vou consertar aí pra versão final obrigado pelo alerta né não tenho enfim David Bergman enfim eu conheço ele li textos mas não deu tempo de fazer a conexão dele né discutir ele na minha tese também não sei se vai dar tempo mas eu vou tentar agora o livro novo de Thornton eu não tenho aí como você já falou que tem PDF aí eu vou querer tá apesar de eu citar você falou a questão da batalha de Ambuila né eu cito Thornton como uma referência mas uma referência pra ver eu não discuto ele no texto mas eu cito lá o livro dele que fala sobre a batalha de Ambuila sobre as guerras ali enfim mas o livro novo dele eu vou querer tá é isso aí pode né é Lovejoy veja só professora eu tinha colocado Lovejoy e pretendia trabalhar trabalhar Lovejoy nas discussões mas aí eu fui recomendado de que Lovejoy não tem nada a ver porque ele trabalha a África Ocidental e eu trabalho a África Centro-Ocidental no caso foi na qualificação né foi o Guedes deixa eu só falar rapidinho ele trabalha a África Centro-Ocidental as rádios enfim é mas nesse livro a escravidão a escravidão na África uma história da sua transformação ele tem um capítulo que ele fala das transformações promovidas pela abertura do mercado atlântico e aí ele fala e aí ele fala de África África Ocidental e isso é de uma forma mais ampla então acho assim não é pra você discutir as teses que ele tá lá no 19 não mas eu acho que dá pra você pensar nessa abertura do mercado atlântico e no impacto né que ele discute né na tese da transformação com o Walter Rós né enfim e é muito contrário ao que o Thornton fala não é obrigado enfim eu fui desencorajado né o Guedes né você conhece o Roberto Guedes né ele disse ó não quem Lovejoy Lovejoy né Lovejoy não enfim na qualificação né então não vamos evitar problema vou focar em outro deixar Lovejoy pra lá mas aí como você tá colocando tem parte do texto que eu posso tirar proveito pra minha pesquisa e eu vou vou me debruçar ao Lovejoy também tá certo é outra questão né você falou aqui dos outros fatores que contribuem para os números tá compreendo e aceito né inclusive em nenhum momento da tese eu deixei fechado de que foi só por conta deles que os números não eu deixei que eles contribuíram contribuíram para o número mas né inclusive na conclusão eu deixei aberto né assim pra ampliar mais essas conexões essas relações pra compreender mais esses números do tráfico tá outro ponto importante Nizinga bem eu não discuti bibliograficamente Nizinga eu aí foi uma escolha pessoal minha porque eu vi que já tem uma discussão ampla e eu não achei válido fazer essa discussão na minha tese né porque o meu foco era outro agora eu citei né enquanto referências digamos sugestões de leituras todas essas autoras que você colocou né a Linda Raymond a Mariana tá a Selma Pantol Selma Pantol inclusive eu usei na tese eu trouxe algumas coisas de Selma pra discutir tá mas assim foi uma escolha pessoal inclusive eu entrei num ponto importante de Nizinga que foi justamente a questão da morte dela que os capuchinhos esconderam né não avisaram porque ela era o grande trunfo dos capuchinhos nos sertões né então se dissesse que ela morreu ela ainda está viva se faz necessário o Nizinga então ela morreu o Papa só soube que ela tinha falecido né quase cinco anos depois né então ficou ainda esses esses parâmetros aí com relação a os jesuítas bem um ponto forte da minha tese também é isso porque apesar de todo o poder que a companhia de Jesus absorveu ao longo aí em dois momentos né na verdade tanto no início né no descobrimento século na primeira metade do século é dezesseis na verdade né quando começa né quando Portugal chega na América e a companhia de Jesus começa né vem a força aí o livro de Carlos Heron é muito eficiente nesse aspecto nessa compreensão mas teve um outro momento que foi a própria reconquista portuguesa né pela sua autonomia em 1640 né a companhia de Jesus deu um apoio muito forte e esse apoio também fez com que ele tivesse privilégios no ultramar mas aí no governo de João Fernandes aconteceu algo novo que até então não tinha acontecido o governador bateu de frente com a companhia de Jesus o João Fernandes bate de frente por conta daquele escândalo lá dos animais nas ruas os escravos vão lá recolher os soldados né vão capturar os escravos né eles né inclusive sofrem agressões aí vai lá com a guarda maior capturar os escravizados e os escravizados eles eram da companhia de Jesus aí foi a maior confusão a companhia de Jesus ela vai tirar os poderes religiosos do João Fernandes Vieira né ele vai ser excomungado e vai ser uma confusão que vai pra todo lugar vai pra propaganda FIDE vai pra Roma vai pra coroa portuguesa né ou seja João Fernandes ele não não se apropriou só do padroado régio não ele foi na propaganda FIDE que tinha contato direto com Roma pra tentar se absorver ou se desvincular dessa força da companhia de Jesus aí entra a questão dos jesuítas então assim no governo de João Fernandes a gente vê essa diferença de que foi o primeiro governador que realmente bateu de frente com os capuscuns a companhia de Jesus em Angola e mais uma vez ele foi bem sucedido porque em 62 né a coroa portuguesa é dá ganho de causa ao João Fernandes e manda correspondências pro reitor do colégio de jesuítas dizendo pra ele não se meter nos assuntos administrativos da capitania então assim talvez tenha sido eu tinha colocado isso antes mas depois tirei né talvez tenha sido um dos momentos que realmente iniciou não vou dizer da cadência mas essa perda de força da companhia de Jesus que aconteceu em vários lugares né não só esse momento em Angola mas no Maranhão mesmo né o padre Vieira foi expulso do Maranhão né por conta dos colonos né na questão indígena enfim então em Angola esse momento pelo menos o teu estudo mostra que há um choque né entre a companhia de Jesus e os governadores enfim eu acho que eu já fui demais né mas foi uma tentativa de responder as questões aqui da professora Flávia mais uma vez eu agradeço professora Flávia as contribuições foram enriquecedoras pode ter certeza que eu vou me debruçar sobre tudo isso pode mandar pra ler os livros eu vou querer tá o de Luiz Felipe Barreto e o livro novo de Thor me manda um tempo por favor tá certo tá bom eu agradeço bastante professora muito obrigada obrigada a você somos somos colegas regionais aqui tá você é Alagoas aqui em Pernambuco vamos vamos reforçar vamos reforçar os vínculos com certeza com certeza estamos juntos um abraço um abraço bom se você quiser comentar se achar que tá já foi tá bom bom então dando um prosseguimento aqui ao nosso ao nosso ritual né e a nossa cerimônia digamos assim eu queria pedir pro professor José Bento fazer a sua argüição tá e depois então o Leandro retoma a palavra então professor José Bento fica à vontade muito obrigado então primeiramente como o ritual preza agradecer o convite do Leandro e do professor Gebara que eu só conheço assim a distância e pela leitura você tá aqui na estante Gebara assim como a Flávia também e tantos outros que pessoalmente só conheço o Leandro e Rômulo o Felipe também ainda não conheço pessoalmente mas a gente se conhece através do ofício de historiador primeiro Gebara vou quebrar um pouquinho o protocolo porque eu quero dizer do prazer de participar dessa banca quando o Leandro me convidou eu falei acho que não tem muito o que contribuir não mas depois acabei aceitando por uma questão de gratidão mesmo viu porque o Leandro foi meu primeiro orientando no mestrado na área do mundo atlântico em 2013 com uma experiência pernambucana do Vieira em Angola e eu lembro que na época ele foi o primeiro o primeiro classificado na seleção para o mestrado e depois eu não sei por conta de que houve pessoas que não participaram da banca de defesa dele e que depois teceram algumas críticas maldosas na minha opinião que me deixou muito aborrecido e depois o Leandro foi fazer a seleção para o doutorado lá também na mesma linha de mundo atlântico e ele foi bem classificado novamente e aí ele fez também aí no Rio de Janeiro na UF porque tem uma relação muito próxima da gente de Pernambuco da linha mundo atlântico com a UF e aí na banca levantaram questão na banca de seleção de doutorado levantaram questões relativo a o projeto dele que já tinha se transformado em dissertação já tinha defendido e eu me aborreci muito e aí eu aconselhei ele também tinha passado aí na UF eu falei ó Leandro vai para a UF lá os seus horizontes são maiores lá você se você continuar aqui na UFPE eu acho que você vai encontrar picuinhas no meio do caminho Leandro tinha a bolsa garantida no SPE saiu com a mão na frente e outra atrás para a UF sem nenhuma bolsa eu tenho culpa nisso mas eu estou muito contente de ver o trabalho dele concluído comparando lógico tinha que tinha que avançar mesmo né mas eu que acompanhei o trabalho dele na dissertação de mestrado vejo há sete anos atrás o quão ele avançou nessa temática de Angola no século XVII então eu estou muito satisfeito Leandro com o seu trabalho de antemão vou dizer que não vou gastar todo o meu tempo mas vou fazer algumas questões até porque eu já fui contemplado na fala de Flávia e também teve um momento que a minha internet caiu e eu perdi um pouquinho da sua fala quando você foi falar da escrita perdi essa parte mas o mais eu acompanhei tudo então eu quero falar um pouco da minha leitura eu pesquiso como já foi dito pelo Leandro a África do XIX então não é o XVII então tem um pouco de limitação no XVII e no XVIII e a Diáspora também no XIX então é desse lugar que eu vou falar não vou não vou ter tanto a contribuir com a relação ao XVII porque não é a minha área específica mas eu acho muito bom que a banca também como já foi dito pelo Gebara e pelo próprio Leandro é o lugar desse diálogo é o lugar que a gente aprende estamos até trocando já bibliografia né Flávia eu já pedi aí alguma bibliografia que eu não conheço ou seja disposto a mandar então é esse lugar agradável momento ritual é o momento que se faz questionamento mas também é o momento de crescimento então Leandro quando você estava fazendo a sua exposição eu lembrei por exemplo que no Recife ainda nós não temos consagrados reconhecidos lugares de memória do tráfico e da escravidão e aí eu estava lembrando que lá dentro da universidade no Arruado existe uma estátua do João Francisco do João Fernandes Vieira né então tem essa referência do colonizador do traficante dentro da universidade ainda que no meio do mato mas a gente a gente não tem nenhuma referência quer dizer são poucos lugares de memória da questão do tráfico e eu acho que esse teu trabalho é provocador nesse sentido também de mostrar como você disse essa relação imbricada entre o enriquecimento de uma elite pernambucana e aí eu fiquei perguntando se você não quer destruir essa pernambucanidade cuidado né essa questão da pernambucanidade aí é muito forte eu estou falando que eu não sou daí eu trabalho aí no Recife né no pós-graduação mas uma coisa que me incomoda é essa pernambucanidade assim como me incomoda um pouco essa questão dos vizinhos aqui do sul a gaúchisidade né parece que eu acho que esse seu trabalho provoca um pouco essa questionar essa pernambucanidade eu acho muito bom isso você atende de certa forma no seu trabalho aquele conceito de mundo atlântico que nós elaboramos a linha aí que você fez o mestrado então essa questão do mundo atlântico não apenas o espaço geográfico né mas o espaço de correlações de força de disputa de poder de construção de identidades e aí nesse sentido eu vejo que você realmente respondeu a sua questão colocada né você apontou o embate né a relação a correlação de forças entre João Fernandes Vieira e Negreiros os dois em relação a coroa né agora eu fiquei depois eu vou apontar em determinado momento eu queria mais eu queria ver esses conflitos eu queria ver os embates aí eu senti você é riquíssima documentação riquíssimo você fez a leitura da documentação mas eu queria ver um pouco da documentação do texto Leandro porque tem uma hora sobretudo essa questão que você coloca lá o embate com relação as réas né com relação aos animais aquele conflito ali eu acho que pegou fogo eu queria né é uma questão né que eu acho que seria muito bom para o leitor se você além da leitura que você fez a documentação trazendo para o texto você trouxe alguns documentos e dialogou com eles mas eu vejo que teve outros momentos fortíssimos da queda de braço que poderia vir para o texto mas foi uma escolha sua foi uma escolha sua a sua escrita se eu fosse orientadora eu ia dar esse pitaco né mas tudo bem é uma escolha de vocês tá é gostei muito né das suas referências bibliográficas também e aí concordando com Flávia eu senti também falta de você mostrar com mais evidência o lugar da elite africana no tráfico o lugar de uma elite africana no tráfico não lembro de quem o lugar da elite africana no tráfico negreiro não lembro quem é o autor mas também não consegui achar gostei muito da sua você faz um diálogo né entre a história e a antropologia né inclusive com Frederic Barth e aí outra sugestão seria se você achar necessário aquele livro do deixa eu ver aqui nas minhas anotações Melissot Claude Melissot Antropologia da Escrevidão porque mostra tudo aquilo que Flávia também colocou toda a questão da relação de parentesco entre os diversos grupos africanos o conceito de escravidão antes da chegada dos colonizadores etc e tal né então eu penso que não para esse trabalho né mas já que você vai continuar a investigação sobre essa temática então é esse texto esse livro né a antropologia da escravidão chama o livro ele pode ajudar você pensar essas relações de poder dentro da da África né dentro do continente africano sobretudo naquela sociedade já hierarquizadas tá é então na minha opinião o que mais fiquei esperando foi essa é é essa relação esse embate quer dizer trazer mais protesto esses embates efetivos muitas vezes a teimosia né tanto do do Vieira quanto do Negreiros em não atender a coroa e e aí o desdobramento disso como é que isso reverberou tanto na vida pessoal dele como na administração eu fiquei tentando pensar um pouco isso tá deixa eu ver mais o que é nesse período também é nesse teu período né Leandro que forma que surge uma formação social aí nessa região da África Centro-Ocidental que são as formações sociais denominadas quilombos nessa dinâmica de migração eu tô falando isso a partir sobretudo de Cabenguele Munanga então você fala das migrações etc e tal nesse contexto mas não sei se precisaria mas me lembrou um pouco também que essa formação social que se dá nesse período em Angola na África Centro-Ocidental e que se dá nesse período também no Brasil no Nordeste sobretudo né então tá dentro desse contexto de mundo Atlântico outra então eu anotei alguns pontos aqui que eu gostei bastante na página 78 né quando você fala quando você fala daquela questão da credibilidade ou da falta de credibilidade né com relação às origens étnicas ou origem sanguínea né de Vieira né isso levou algumas a hierarquização da sociedade né pronto é tô lá na página tô lá na página pronto é do Nordeste viu é bem de Pernambuco pronto eu não perdi na página 78 quando você fala o lado oculto de Vieira ficaram esquecidos no arquivo de história ultramarino só no lembrete traz meu filho aí eu eu fiquei pensando não seria uma possibilidade de trazer a baila esse lado oculto porque eu lembro Leandro quando você levantou o seu projeto alguns colegas de banca isso já pro doutorado disseram o seguinte o que é que você vai trazer de novo com relação ao já a pesquisa do José Antônio José Antônio de Melo o que é que você vai trazer de novo não é e você trouxe muita novidade em relação aos escritos deles inovou inclusive mas eu acho se você bulice nessa documentação que está escrito lá no ultramarino lembretes que é o outro lado que é uma outra faceta do Vieira eu acho que enriqueceria bastante o seu trabalho também em determinada parte do texto seja no terceiro no quarto capítulo eu fiquei esperando um pouco mais do seu diálogo com a documentação através dos seus teóricos você escreveu foi um trabalho bastante é muito a forma como você escreveu é muito boa de ler é fluida não é truncada é bem bem fluida mesmo né e de repente eu pensei que poderia em determinado momento trazer mais uma uma teoria um debate mais teórico né com essa documentação aí eu estou falando ali praticamente a partir da página 83 84 né mas foi a sua escolha a forma de escrever que você escolheu né isso é se tivesse dez pessoas lendo a sua tese seriam dez opiniões dez sugestões às vezes coincidente às vezes não depois é pronto na página 88 a desobediência de negreiro ao governador geral né mantendo o cerco do Recife mantendo o cerco do Recife então vários momentos que você poderia explorar mais essa relação de poder como é que esse homem tinha tanto poder assim de bater com o governo o governador geral de bater com a coroa né quer dizer eu queria saber um pouco mais dessa o cara tinha poder o cara não era fraco né e essa desobediência vamos dizer assim poderia ser um pouco mais evidenciada essas alianças também que ele faz né ou que ele fez João Fernandes Vieira e negreiro eles tiveram talvez valesse explicar muito é debater um pouco mais essa né não é uma expressão muito vulgar mas essa esse tipo maquiavélico dele essa essa capacidade de de negociar de jogar é muitas vezes e aí de defender também né como você muito bem mostrou né ao longo das acusações ele foi se se desvencilhando etc e tal né então eu fiquei muito é é muito assim curioso de saber dessas artimanhas dessa desse poder que ele teve até porque a sua tese está discutindo a relação de poder então o que que deu a ele tanto poder né além do poder político o poder do tráfico que 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 mistério foi esse né você aponta isso eu tô eu tô querendo na verdade eu queria saber mais né através da documentação que você trouxesse pra dentro do texto talvez pudesse aparecer um pouco mais essa essa relação de poder é sobre a questão em determinado momento também a que Flávia já comentou também essa questão da agência africana eu concordo plenamente né ainda hoje a gente fala muito de África lusófano francófano e não sei mais o que na verdade são alguns pontos né que que tem influência do colonizador mas o interior mesmo sobretudo para esse período né concordo plenamente com a questão de de Flávia e os descontentamentos dos colonos Leandro eu sei que você tá no século 17 eu pesquisei alguma coisa sobre a Angola do 19 e os descontentamentos dos 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 colonos era muito grande e havia muitas revoltas por conta disso eu não sei se no 17 né como é que essas revoltas se deram na prática além da de manifestar o descontentamento com a coroa como é que eles manifestaram o descontentamento na prática além das missivas e coisa parecida então eu disse que ia ser breve que não ia gastar todo o meu tempo e é mais ou menos essas questões eu tenho a colocar pra você quero dizer que o seu trabalho tá muito bem elaborado você já falei mas tô repetindo você responde as questões a que você se propôs e o que eu senti falta mais foi um pouco mais de evidenciar essa relação de poder aparece aparece mas eu queria ver o circo pegar fogo né eu queria ver o circo pegar fogo no sentido de você colocar a né de abrir como diz o outro matar a cobra e mostrar o pau você matou e mostrou mas tem muito mais a mostrar né trazer as vísceras desse né desses confrontos né que está ainda por ser apresentado ao público então obrigado pela oportunidade e são essas minhas considerações dentro das minhas limitações para o período né que não é minha não é meu metier como eu disse obrigado é isso obrigado professor José Bento pelas considerações e Leandro fica à vontade aí para responder e comentar né obrigado professor José Bento né foi meu orientador da época de mestrado amigo colega né confidente bem satisfação ter você aqui na nossa banca né dando as suas contribuições com a perspectiva de diáspora né então acho que a questão da não especificidade do século XVII é compensada por a sua experiência com relação a diáspora e a escravidão enfim agradeço também nas colocações e eu vou pontuar aqui algumas questões que foram levantadas que eu acho que pode ser melhor explicado ou comentado né primeiro eu acredito que a minha escolha com relação a tese e algumas reflexões que ela pode trazer foi para incomodar mesmo né como eu falei anteriormente somos frutos de um contexto e eu acho que o contexto o contexto em qual estamos passando seja ele político social cultural ele exige que a academia proporcione né reflexões relevantes né em termos de construções históricas e suas consequências atuais né e eu acho que essa essa parte que eu trago essa reflexão de dessa responsabilidade no caso de Pernambuco do Estado com relação a todos os nossos problemas sociais né principalmente com relação ao aos afrodescendentes eu acho muito válida e concordo o Recife e Pernambuco em si tem poucos espaços de memória com relação ao tráfico temos alguns com relação à escravidão mas é muito pouco e nós ainda somos né megalomaníacos né pegamos certos pontos da história e colocamos lá no auge né como o professor Bento colocou tem uma estátua né do João Fernando Vieira ao lado do Arruado lá do Engenho Velho né porque ali é onde foi a casa grande dele então acho que precisaria né de contextualizar aquela história a gente teve uma onda né na Europa enfim de que muitos desses supostos heróis nacionais né foram derrubados as suas estadas por conta do envolvimento deles com tráfico ou com escravidão né e você vê que o Brasil ele é muito lento com relação a essas questões aí eu não vou entrar na discussão se isso é certo ou errado a gente tem que compreender o porquê disso mas eu acho que o Brasil ele é muito lento ainda nessas questões e por isso que precisamos enquanto intelectuais historiadores né mobilizarmos isso fazer o pessoal refletir isso né e esse foi um grande exemplo que o professor trouxe de vários que existem se falando só em Recife e Pernambuco e eu espero que a minha tese possa contribuir né com essas reflexões futuras aí com relação às ações do Estado e também da sociedade né nessa reparação histórica na construção social de Pernambuco do Brasil tá enfim as críticas né com relação a o porquê que não se colocou muito documento a fonte primária no corpo do texto bem foi uma escolha meio que forçada tá professor é o meu orientador o professor Alexandre Ebarra já vem já vinha falando disso desde a qualificação olha tem que colocar os documentos no corpo do texto e eu ia fazer isso mesmo só que as circunstâncias em que essa tese foi realizada foi muito adversas e acabou que não deu tempo de eu fazer isso e acabou que a gente deixou o texto corrido né sem essa documentação eu falo sobre a documentação mas eu não coloco a documentação numa citação direta por exemplo inclusive pra tentar subir essas necessidades o professor Ebarra pediu ó coloca pelo menos em anexos né então eu coloquei algumas em anexos e pretendo colocar mais na versão final né então organizar melhor os anexos né anexo 1 determinado assunto as fontes anexo 2 eu acho que no corpo do texto não vai dar tempo de eu organizar mas pelo menos em anexo eu vou colocar e com certeza nas minhas próximas escritas né nas próximas produções eu vou levar em consideração essa questão do da citação direta do documento e análise dele dentro do corpo do texto algo que o meu orientador já vem alertando já desde o início da orientação né professor aí foi uma questão de circunstâncias mesmo que a gente não conseguiu colocar tá é eu já respondi a professora Flávia né algumas questões que o professor Bento levantou né a questão da elite africana a participação dessa elite é precisa realmente uma discussão maior sobre isso né enfim a elite africana no tráfico né a antropologia da escravidão eu tenho inclusive eu tirei cópia do seu livro professor Bento mas não consegui usar não deu tempo mas eu vou né colocar é sobre a questão dos quilombos né tem nesse período surge um pouco antes eu acho que a professora Flávia ela tem mais conhecimento desse assunto porque é muito envolvido com relação aos embangalas os jagas essa questão do quilombo enfim mas quem trabalha muito sobre isso também é a Silvia Lara né não deu pra fazer uma discussão sobre isso trazer discutir o quilombo inclusive foi uma questão de que eu senti falta depois de eu concluir falta de tempo claro enfim é de relacionar mais essa história na África Centro-Ocidental com o quilombo dos palmares em Pernambuco né eu cito faço algumas relações principalmente com relação a captura de escravizados né a a levadeiros pra Pernambuco enfim mas eu poderia trabalhar mais principalmente em questões entraria aí mais questões de memória né por exemplo né há na cultura popular sobretudo nas memórias sociais de que a mãe de Ganga Zumba Catune ela era uma princesa do Congo e foi justamente nesse período aí né primeira metade do século XVII que ela né por conta de disputas né políticas né na corte do Congo ela é aprisionada por um dos irmãos vendida como escravo vai parar aqui em Pernambuco Portugal de Portugal ela foge vai pra Palmares então aí seria algo também uma pesquisa até a parte o quanto então eu poderia vincular essa história em uma outra construção histórica relacionando essas memórias com a historiografia enfim então é um ponto mas que eu tenho interesse também Palmares né inclusive eu já falei muito sobre Palmares em palestras mas o professor Romulo aí tem um livro sobre Palmares né pode falar um pouco né sobre isso depois mas eu tenho interesse em falar sobre Palmares dentro desse contexto que eu pesquiso sim vai ficar mais pra frente tá aí é onde entra a questão do quilombo o professor Bento aí levantou tá a desobediência tá tudo envolvido aqui o professor Bento perguntou sobre o poder né que tipo de poder é esse né e essa desobediência dele qual foram as consequências bem o poder foi uma consequência de vários fatores eu até comentei um pouco sobre isso quando eu falei do trajetória deles né aqui em Pernambuco a ascensão deles né é um poder que foi construído por conta de articulações em que eles se envolveram mas também por conta das conquistas que eles tiveram principalmente na expulsão dos holandeses agora claro muita gente participou disso né é o que a gente fala o mundo atlântico tá pra todos muita gente sim mas individualmente algumas pessoas se destacam né talvez pela própria experiência pessoal a qual eles passaram em torno da sua formação a história do João Fernandes tem a bibliografia de João Fernandes feita por José Antônio Gonçalves de Mello foi o maior livro sobre ele né enfim e mostra bem isso mas eu acho que ainda precisa pesquisar mais principalmente essa questão da sua ascendência e da sua infância né ele nasceu na Ilha da Madeira veio pra veio criança pra Pernambuco não se sabe como né como foi isso né então quando ele chegou criança em Pernambuco ele vai se envolver em que? como é que ele vai se envolver? então talvez essa necessidade de sobrevivência de forma autônoma né fez com que ele criasse mecanismos né e que influenciaram a sua própria formação tornando ele um grande oportunista e articulador então pra ver no período holandês ele não é que ele foi pro lado mas ele se aproveitou da situação como outros fizeram e ele também foi um grande estrategista no sentido de marketing pessoal ele investiu muito no marketing pessoal dele eu falo sobre isso né na tese inclusive o porquê que o André Vidal Neguinhos apesar de ter mais prestígio perante a coroa naquele momento ele é menos conhecido né em termos né de construção histórica do que o próprio Vieira então enfim é uma questão de articulação e o Vieira foi muito bom nisso né devido a sua talvez devido pela sua própria história seu acúmulo de experiências pela sua sobrevivência enfim o Negreiros também né mas um pouco menos até do que o o João Fernandes mas é isso são acúmulos né e essa questão do lado escuro lado oculto de João Fernandes bem é complicado também porque é baseado em denúncias de inimigos pessoais dele por onde passou ele teve inimigos pessoais e realmente há esse documento né esse documento foi publicado na revista do IHGB eu tenho essa revista aqui quem quiser eu posso passar e eu posso também até colocar isso não seria o foco da tese mas não sei se eu vou colocar isso como anexo essa informação mas tem eu tenho esse documento que fala sobre essa é ascendência de Vieira sobre a seus pais enfim mas é algo complicado porque é uma denúncia do inimigo enfim então fica aquela o próprio José Antônio Gonçalves de Mello ele se abstende isso aí ele diz que isso aí não tem nada a ver né enfim não vamos manchar na imagem de Vieira enfim mas é muito provável que ele realmente tenha sido mulato né porque há muitas informações sobre isso né e ele tentou embranquecer essa imagem dele em vários momentos enfim mas é uma outra discussão mas que vale também para desenvolver tá e sobre as revoltas professor é assim a gente encontra revoltas né de alguns sobados por conta das redes de interdependência que foram criadas né acho que a a maior delas é o do do estado do Ndongo né quando o Ingolari morre né o o seu filho que depois vai ser com o Dom João primeiro enfim ele vai se bater de frente com o governador do Pernambuco ou com o governador de Angola né e isso vai gerar um problema ali em 1662 a esse conflito que só se vai se resolver na batalha de Pumandongo lá em 1671 já é um outro governador enfim mas há muitos conflitos entre essa relação de poder entre os agentes da coroa com esses sobados agora os colonos né aconteceu eu vi na documentação um desses problemas durante as campanhas militares teve uma campanha promovida por o João Fernandes na região de Ambaca que de lá ele vai para a região dos Demos em que há um problema entre os grupos justamente pela insatisfação na divisão dos escravizados conquistados nas batalhas né o pessoal de Maçanga fica insatisfeito inclusive o capitão ele é destituído aí tem um conflito enfim acaba que as campanhas nos Demos é um fracasso por conta dessas divisões internas também agora assim eu sei dessas essas revoltas a qual o senhor se refere no século XIX elas são mais constantes né no século XVII ela fica muito restrita pelo menos o que eu percebi na documentação durante as campanhas militares que revolta que eu entendi que o senhor está colocando entre os colonos portugueses e seus aliados né fica muito com relação a essas campanhas militares né entre eles em si mas é isso é agradeço né as contribuições do professor satisfação em ter né ter o professor na minha banca de doutorado né por tudo que a gente construiu aí academicamente fico muito feliz e pode ter certeza que tudo que está sendo colocado aqui de contribuição está servindo para o meu aprendizado acadêmico e a gente vai rever essas questões para inserir ou não na tese ainda na versão final obrigado obrigado Leandro pessoal eu posso propor cinco minutos de intervalo seria porque eu sei que a gente né para a gente poder sair um pouquinho voltar mas é cinco minutos mesmo tá então são no meu aqui dez para meio dia cinco para meio dia a gente volta com a argüição do professor Romulo e depois do Felipe tá certo tá bom então tá bom já cinco minutinhos vamos retomar então o processo de defesa e argüição da defesa de tese do Leandro Nascimento Souza o próximo argüidor é o professor Romulo Xavier e a gente vai seguir os mesmos nodos da primeira parte então tá bom sem mais delongas vou passar logo a palavra ao professor Romulo que teve na qualificação e ele pode então começar a sua argüição obrigado pela presença Romulo e fique à vontade tá obrigado Alexana pelo reiterar o convite prazer em conhecer aqui a professora Flávia presencialmente né parabéns a bem a salva também a todos que estão assistindo aqui né prestigiando a defesa de Leandro Leandro é um cara super gente boa tranquilo é bom de debate porque ele é um cara que eu não levo pro lado pessoal ele é um crítico também e trabalhou com o professor Zé Dentro é um cara que eu tenho o maior carinho o maior respeito no colega de trabalho né e sempre aprendo muito com vocês inclusive quem falou antes de mim né o bom de falar depois é que você já economiza uma série de coisas então o seu trabalho terminou né você conseguiu fazer um trabalho honesto né o mais importante é um trabalho com uma contribuição honesta uma contribuição justa não quer dizer que seja um trabalho perfeito porque isso não é científico nenhum trabalho científico ele pode ser perfeito segundo Carl Cooper né a condição de cientificidade a gente está vendo ele ser questionável né então é isso pra qualquer trabalho então sempre tem alguma coisa que poderia ser diferente né a banca está aqui pra isso mesmo a sua banca é um espaço de debate isso é muito bom a minha foi até Evaldo aparecer e foi um espaço de fusilamento né então tanto que depois da defesa foi aí na UF tanto que depois da defesa eu tive febre mas como eu tive uma boa infância então eu consegui superar deixa eu só fechar a porta aqui que o vento abriu Pronto voltei veja só Leandro eu vou ser contuado na questão da escrita fica só atento a questão das vírgulas sabe na questão das vírgulas às vezes você se apega muito a vírgula né e no geral seu texto é bom a leitura é muito agradável né mas às vezes tem uma umas orações que você botar um ponto e recomeçar aí você bota vírgula vírgula né quem fazia muito isso era Sara Mago mas Sara Mago não sou eu nem você né Sara Mago é Sara Mago a gente não tem essa liberdade né mas aí só dar uma olhadinha nisso né isso é normal eu publiquei agora em ebook minha tese finalmente tem uma série de erros de tudo até de concordância mesmo que você escreve rápido tudo e isso não passa despercebido né isso aí não vai diminuir o teu trabalho não veja você usa eu vou fazer umas críticas mais gerais você usa eu sempre eu peguei no seu pé não foi na qualificação por conta da questão da pernambucanidade né eu sou professor de história de Pernambu né e sou suspeito para falar isso mas eu sempre digo para os meus alunos que pernambucanidade mata né que o excesso de pernambucanidade pode matar o indivíduo né ele fica inebriado e eu sempre bato nisso eu acho que de alguma forma você é critica né essa essa elite né é mas você por exemplo você não fala não usa o termo brasílico né mas você usa o pernambucano a elite do pernambucano então assim você tenta sair da pernambucanidade eu tenho dificuldade para entender sabe Leandro que havia uma conformação mental né para usar aqui o Castoriades naquele magma sócio-histórico do século XVII uma 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 pernambucanidade uma coisa que se referisse assim a um sentimento de de pertença a Pernambuco sabe acho que era muito mais um local de comércio um local de negócio dentro do esquema do império então acho que você não usa Brasil claro que você usa os pernambucanos porque se ele trabalhava para o para uma para uma classe daqui do Pernambuco né trazendo né os escravos porque ele tinha interesse direto nisso esses escravos não ficavam só aqui em Pernambuco eles iam para Itamaracá eles eram vendidos também por o senhor Virgen da Paraíba né e é então não era coisa só do interesse em Pernambuco isso aí eles iam para outra região até porque o número de escravos que vinham não eram todos absorvidos pelos engenhos pelo setor produtivo de Pernambuco né isso é uma coisa que eu desconfiei trabalhando na documentação holandesa por exemplo o tráfico de escravos durante o período de Nassau os números do Hermann do Hermann do Hermann no período de Nassau são de 25 mil cativos não absorvia então esses escravos eram vendidos para outros lugares inclusive iam para Barbados onde se fazia ali uma indústria açucareira né a meio para e passo a produção do Pernambuco e também produzir com eróis né então e aí conversando com o Marquinhos Marquinhos para quem não conhece o professor Marcos Cavalho né conversando com com ele ele teve uma sacada que eu também tive mas eu não sabia que ele tinha tido nem ele a mim então a gente às vezes conversando assim o Porto Recife eu acho que a grande função dele foi redistribuir o escravos na conta porque a conta de escravos que vinha é muito maior que a capacidade de absorção então eu eu tinha pensado nisso no período do Almeida Marcos no século 18 no século 19 né que é o período dele é e cada vez que você pesquisa os números do tráfico para Pernambuco esses números vão aumentando de forma que e aí Marcos colocou muito bem uma vez numa sala numa palestra que daqui a pouco vai superar a Bahia e vai bater no Rio de Janeiro né como principal porto justamente pela posição estratégica no Atlântico né então eu acho que voltando ao seu trabalho você é tece críticas né com justiça né é traça essa continuidade com o presente né essa culpa que teve Portugal aí de certa forma os agentes de Pernambuco na escravização né dos africanos né na região que você trabalha mas também mais ao norte da questão da mina que você não tocou né mas eu acho que o comércio o acesso direto aos cativos me permite aí se o acesso direto pouco importa porque o que determina a corrupção das sociedades africanas em função do tráfico é a demanda entendeu de alguma forma se você olhar por exemplo o caso de Oio Oio era um rei imperialano né eles se alinam aos portugueses vão pro litoral e aí começa toda a sua saga né de relação com os portugueses né então a Oio durante muito tempo fez o comércio em Portugal mas eles não tinham acesso direto né que através foi tão sedutor essa coisa da demanda do tráfico pro novo mundo que sendo direto ou indireto indo direto a fonte ou precisando de mediadores e aí a professora Flávia falou falar mais sobre essas relações isso qualquer diferença faz né inclusive a palavra sedução vem do latim seduque quer dizer desviar né você tá indo por um caminho você se desvia né pra outro então eu acho que a sendo o acesso direto ou não agora o que importa nisso aí o que eu achei mais curioso mais interessante o seu trabalho é a questão do interesse dele no as monógrimas que ele faz no sertão né no sertão inteiro no interior do do com a câmara com a com o misericórdia com outra misericórdia depois é contestada porque aí dividir as esmolas né essa essa insistência dele tudo isso é interessante né acho que você coloca de uma forma legal e também trazer a monumenta africana que eu acho que ainda é subutilizada tem muita coisa pra tirar ali da monumenta africana veja com relação a ao que Vieira fez né não tô falando isso não e aí eu vou falar o José Antônio né e ele enaltece essa figura de Vieira você tem razão você como historiador você faz o seu papel crítico né e aí isso é uma diferença do seu trabalho pro José Antônio mas ele esminuçou muito essa coisa de Vieira no Império de Angola né aquele trabalho dele sobre a biografia que ele faz pra Vieira é um baita de um trabalho ele vai pra Funchal ele pega os arquivos holandeses ele pega os arquivos do Tramarinho quando não tinha ainda projeto de resgate então todas aquelas relações ele se utiliza de uma bibliografia se você olhar a bibliografia é pesada né pra falar aquilo mas ele não não faz essa crítica né do ele essa figura do Vieira ela passa intocada né e acho que você deixa isso muito bem bem claro como esse processo dos historiadores é um processo de construção da historiografia sobretudo no século XIX porque fica a figura de Fernando Vieira né Vidal praticamente ali Henrique Dias e o Hino Camarão mas se esquece por exemplo do Soares Moreno né que foi um cara muito importante eu gostaria de você se referir ao Soares Moreno que é um cara muito experimentado né na guerra colonial e foi muito importante durante esse período de guerra holandesa na restauração da Argentina também né então acho que foi legal você ter traduzido isso olha eu falo desse trabalho de Zé Antônio mas quando eu comecei a trabalhar documentação holandesa em 2000 ele não gostou ele era presidente do instituto tinha acabado de sair do instituto e ele fez cara feia ele fechou a cara ele não gostou né porque isso era meio que um lugar marcado né quando eu fiz a tese aí na UF defendia Valbe ligou pra mim e ficou perguntando onde é que eu estudei alemão onde é que eu estudei insistentemente é uma coisa quase a nível prêmico como se só eles pudessem ler essas fontes como se em casa de classe média não tivesse eu sou sócio do instituto histórico que ironia né mas eu conheço muito bem como pensa essa torna do instituto e foi justamente o instituto histórico do século XIX que informou uma ideia de Brasil holandês né que criou o discurso da continuidade que não tem nada contínuo em história a história não tem nada mais descontínuo do que a história né todos esses movimentos do século XIX se utilizaram da guerra holandesa por exemplo né pra justificar suas posições em 1917 você tem tantos revoltosos né que criaram a república momentaneamente citando o Brasil holandês como também os repressores usando o discurso da prevenção holandesa em Pernambuco veja que coisa esquizofrênica né Pernambuco é um negócio tão louco que Pernambuco comemora a expulsão de um inimigo e o aniversário de Nassau né veja que processos militares você não tem aí não é Leandro tá legal isso aí então veja a história ela muitas vezes uma massa se informa que você ajusta aos voluntarinos do presente se você for lá em em Louvental todo esse pessoal que trabalha né memória história o próprio Jack Legoff naquele clássico dele memória história né você vai ter um pouco dessa leitura que eu acho fundamental pra gente não ficar só na interpretação das fontes em si então a crítica que eu faço é uma crítica de mais estrutural porque a gente tem que saber o que escreve porque está escrevendo aquilo né cada vez mais mas eu me apaixono por teoria justamente pra olhar pra definir porque eu estou fazendo isso né pra ter consciência da minha escrita né então isso é isso é uma uma coisa assim mais mais geral que eu faço então será que você abandona essa pernambucanidade né quando você mais que provocando né quando você fala dessa ali do uso pernambucana né e você não usa o termo brasílico né você justifica porque você não usa brasílico mas você continua e esse jogo da coroa né com com esse tabuleiro aí do atlântico ele é muito complexo mesmo né você tem um novo regimento na mesma época que o governador está sendo deposto aqui em chumber né em 666 o número da becha que a vaga até brinca com isso né faz uma alusão a bandarra faz uma alusão ao apocalipse né então não que a coroa aprovasse a conduta do furtado aqui ela não aprovava mas ele não poderia ser deposto pela câmara de Olímpia isso era uma afronta né isso era uma afronta né da mesma forma que quando o cabildo espanhol chegou em Quito e ele foi preso pela câmara de Quito começou o movimento de independência da América Hispânica porque aquilo ali era uma afronta que realmente foi né naquela lógica do império né então a e é interessante mesmo o Zabert pontuou né quer dizer eles até Barreto de Menezes sofreram uma reprimenda né quer dizer porque bateu de frente com o Vidal né com essa turma eles tinham isso agora eu vejo só que interessante né Fernandes Vieira se ele estivesse vivo se eu pudesse acessar espiritualmente ele ia perguntar você trocava tudo isso todas essas glórias enfim pra ser governador de Pernambuco eu acho que ele ia dizer sim ele não conseguiu ser governador de Pernambuco ele não conseguiu mataram ele na unha ele foi morto na unha veja como esses processos são interessantes como eles sabiam jogar nesse tabuleiro aí né que nem aquela personagem do gambito da rainha consegue superar porque é muito difícil você jogar e aí o eu acho que você poderia ter usado mais por exemplo o Diogo Romada Cur né quando ele fala dos projetos coloniais eu não sei se eu falei isso na na graduação porque ele na desculpa na qualificação porque ele vai falar porque você tem um projeto feminista né ao mesmo tempo que tem um projeto de Pernambuco tem um projeto da Bahia você tem um projeto de São Paulo também lá com outros móveis né você tem um projeto do norte né veja que tem holandeses aqui que faziam parte da companhia mas tem outros que ajudam independentemente de forma independente no norte com a conexão com a América Espanhola tudo isso ocorrendo ao mesmo tempo então se você tem a sincronia pra falar dessas relações de Angola com Pernambuco que é muito pertinente né e a gente sabe que a gente tem um tempo pra terminar tem família tem tudo e eu entendo sim os seus limites você é um cara que eu conheço né ao mesmo tempo você não mandei essa relação para e passo por exemplo pra caixa da mina pro comércio com a mina você poderia ter tocado mais nisso antes da de se consolidar a relação Pernambuco com o Angola você já tem a relação com a Ardras né você tem nas cartas de Eduardo Coelho ao rei de Portugal essa necessidade de você engendrar um tráfico com a região da mina incrementar o tráfico que era um tráfico que já era muito antigo né os portugueses pegavam um ponto da África e vendiam outro antes disso se consolidar na América Portuguesa veja no século XVI foi tão experimental como bem colocou a professora Flávia foi tão experimental dar essas redes essas rodas no tráfico que a primeira vez a primeira vez que o escravo vai superar a exportação digamos assim de marfim e de ouro na pauta de exportação da África centro-ocidental e ocidental vai ser na virada do XVI para o XVII infelizmente era considerado um acomódico você vê como experimental era então eu acho que faltou essa coisa de você falar da mina que era muito na mina era também daquela região a grande né região da Guiné tudo que vai lá do delta do Rio Lígia até o Cabo Lopes mais acima também a Senegâmbia quase chegando no Ardrar Mauritano tudo aquilo ali já tinha os próprios holandeses que tinha o forte ali o forte Mori mais em cima então a mina ela muitas vezes é deixada de lado e em conversa uma vez com o Flávio Gomes ele também acha a mesma coisa fazendo levantamento do período de Nassau depois sobretudo da conquista de Angola mesmo depois da conquista de Angola pelos holandeses em 41 você tem eu terminei um arquivo agora estou mandando aí para para as revistas para fazer um pouquinho melhorar um pouquinho meu látice mas o número de escravos que vem da região da mina ainda é muito grande só que a mortandade é maior por conta da distância e muitos contavam até lá se eles viessem do interior da mina de Teboche de Teboche do interior da mina muitos não estavam acostumados à dieta da farinha e sim do soro então se recusavam a comer morriam pela distância pela doença pela demissão pela crise então o volume de escravos que vem daquela região é muito grande então dá uma olhada nisso também não é que seja uma nota porque sempre tem alguma coisa que você poderia falar olha eu acho que a sua contribuição maior particularmente falando é quando você fala da volta deles aqui já como eles daqui conseguem manietar porque deixam seus contatos lá sobretudo o Vidal essa figura do Vidal acho que para mim o que me chamou mais atenção e eu queria ver mais essa questão deles aqui em Pernambuco rapaz o que esses caras fizeram aqui não é brincadeira não sabe então mas eu entendo que tem o tempo essa coisa vai 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 adiante e aí fica no final tem a dar uma provocação você fala muito dessas figuras fazendo história com interesse privado mas será que eles fazem história ou eles são feitos por ela até que ponto isso não é isso não é uma coisa que a própria estrutura e a conjuntura determina e aí eu vou me escudar no velho Brodel Brodel como definição é uma retada de história que é a gente faz sem ter consciência o que está fazendo a estrutura ela leva o cara a isso ele não tomou aquelas decisões só por um ímpeto de criar algo novo de fazer algo de abrir não a demanda está aumentando você tem um capitalismo mas é um sistema capitalista mercantil mas é um sistema capitalista a atividade canavieira ela está dentro na era moderna em larga escala ela está dentro de sistema capitalista tem investimento tem empréstimo tem perda tem lucro tem tudo então é difícil a gente dosar essa coisa entre o indivíduo e o grupo entre o indivíduo e a estrutura entre o indivíduo e a conjuntura então sempre que eu penso que um cara está agindo de forma a mudar digamos assim a história eu sempre penso que tem uma estrutura ali por trás não é difícil para mim particularmente me livrar dessa perspectiva no mais eu não vou me alongar acho que a professora Flávia e o professor Zé Bento já falaram muita coisa do que eu queria dizer eu fiquei até com medo de ter perdido a defesa porque depois dessa pandemia a gente fica que nem marcando a doença do sono você não sabe nem o que foi ontem nem o que vai ser amanhã será que eu perdi? meu Deus mas Alexandre é um cara organizado com certeza teria medido teria eu acho que seja muito responsável o dirigente não ia deixar passar essas coisas então olha parabéns certo veja também a questão dos palmares que eu esqueci como isso foi uma outra guerra isso foi uma guerra dentro de uma guerra depois que os alandes saíram daqui a Catania ficou devastada meu amigo foi uma coisa medonha da Câmara de Salvador até a Câmara de Itamaracá até todo mundo tendo que socorrer essas campanhas Fernão Carrilho depois até chegar o pessoal do Lindo Jorge Velho e foi uma outra coisa assim absurda no interior da Catania e até o Amarjo São Francisco então é isso parabéns pelo teu trabalho desculpa as críticas mas eu acho que isso é uma questão de olha veja para você ver que eu li o seu trabalho tudo isso aqui quatro páginas de observação está vendo para o pessoal não dizer que é balbúrdia que a gente faz aqui na universidade mas são coisas pequenas que não vão acrescentar o seu trabalho está entendendo mas eu fiz por dever e eu fiz de ler o seu trabalho em respeito a você e a UF eu tenho o maior carinho fui orientado pela professora Fátima Gouveia saudosíssima Fátima Gouveia que nos deixou prematuramente tive ótima disciplina com o Ronaldo meu amigo e com a Marta Abreu pessoa que tem os próprios eu gosto muito dos dois fui muito feliz aí casei com a carioca minha mulher é carioca mas ela veio para cá na época da graduação ainda nos anos 90 então conheço bem o Rio gosto muito daí e é isso aí parabéns desculpa a franqueza mas eu estou trocando o bem querer pelo respeito pela crítica que é sempre necessária valeu obrigado Romulo é isso mesmo acho que a gente está aqui para as leituras sinceras e as críticas construtivas são sempre bem vindas eu tenho certeza que o Leandro também encara dessa maneira e obrigado pela leitura cuidadosa e pela série de dicas Leandro fica à vontade para responder Obrigado professor Obrigado professor Romulo sempre um prazer né professor a gente já desde o início da minha trajetória acadêmica que o professor Romulo sempre está presente fazendo uma leitura ou outra dando uma sugestão ou outra e eu sou muito grato enfim professor eu vou comentar aqui sobre as questões que o senhor levantou desde já sou grato como eu já falei nas outras duas reguições a gente está aqui para aprender é o objetivo de uma banca eu costumo dizer que às vezes eu participo de banca também eu sempre costumo dizer olha tem gente tem professor que vai para a banca para se amostrar e a gente sempre tem que ter o cuidado às vezes quando eu formo banca com meus alunos de colocar pessoas que estão realmente querendo contribuir e nessa banca de hoje a gente tem muito isso em evidência todo mundo aqui está querendo contribuir está querendo fazer com que o meu trabalho melhore e eu sou muito grato a isso é um aprendizado como a gente vem falando aqui desde o início então professor Romulo eu vou comentar aqui primeiro a questão dos números do tráfico quando o senhor falou que não importa muito a questão de que tipo de comércio escravista estava acontecendo ali nos sertões assim do meu ponto de vista pessoalmente eu acho que importa bastante porque essas diferenças durante muito tempo se falou trato negreiro mas isso é um termo que já foi por água abaixo por uma questão de politicamente correta eu concordo então a gente comércio escravista então esse tipo de comércio escravista nos sertões ali de Angola as suas diferenças elas são importantes até mesmo para a gente compreender o que um e o outro proporcionou em redes envolvimento impactos eu acho que o tráfico indireto e o tráfico indireto ele tem muita diferença sobretudo na questão dos impactos desses participantes nesse comércio escravista enfim mas é uma questão pessoal minha ponto de vista e a questão dos números do tráfico quando eu coloco que eles aumentaram bastante em Pernambuco claro que os traficantes ou os agentes desse comércio escravista em Pernambuco no Recife eles comercializaram com outras praças né claro mas algo que me chamou a atenção que eu coloco na tese é de que ao mesmo tempo que aumenta o número de escravizados em Pernambuco também aumenta os números na produção açucareira mesmo em condições bem complicadas que a gente sabe que é um período de reconstrução é um período que há muitos conflitos não só Palmares Palmares realmente foi uma grande preocupação na segunda metade do século XVII em Pernambuco e também tem a questão das guerras o que o Pedro Pontoni chama de guerra dos bárbaros né há um conflito amplo em Pernambuco tanto contra Palmares quanto vários grupos indígenas né no que hoje a gente chama de agresta enfim então é um período conturbado aí quem trabalha muito bem isso é Calina Calina Vanderlei ela trabalha tanto essa questão desses conflitos aí da segunda metade do século XVIII em Pernambuco nos dois livros dela de forma bem excepcional né e mas mesmo apesar disso tudo né eu coloquei lá na tese de que os números da produção açucareira também aumentam mesmo com a concorrência do açúcar nas antilhas mesmo com vários problemas enfim então tem essa questão e apesar de eles comercializarem com outras praças claro o Recife eu acho com certeza é uma praça de distribuição mas também né para o mercado interno da região aumentou bastante me permite uma correção mas que ela não importa a produção para a produção é óbvio que ela é importante mas por exemplo você tem todo um tráfego indireto na região da Lina que também importou para a produção na Bahia e em outros lugares né a diferença que eu digo que não faz não é no aumento da produção mas é na ideia em si no motor que leva a escravizar alguém direto indiretamente para satisfazer uma demanda é nesse sentido mas que faz diferença na produção faz só na não certo professor é eu falei da produção aqui né é assim é uma questão é perspectivas na perspectiva em que se relaciona a escravidão em si ou o processo de escravização para o escravizado realmente não faz diferença agora claro os tipos de formas de se realizar esse processo pode trazer empacos diferentes na África então assim é isso é muito comum a gente fala um termo assim gera interpretações eu não entendi muito bem mas agora compreendi e estou retificando aqui as questões certo enfim é um ponto o segundo ponto José Antônio bem José Antônio desde a minha mestrada que eu sempre perguntava o pessoal o que é que tu vai fazer diferente do José Antônio ele já fez uma bibliografia de João Fandeira ele já fez uma biografia dele vai fazer o que? não eu vou fazer eu vou trabalhar Angola então sobre Angola ele realmente pincela muito por cima é porque são eu acho que é fruto de tudo isso aí que eu venho colocando na tese são passados que o Brasil é muito comum se tenta esconder o nosso passado escravista e é um dos pontos que eu quero eu gostaria na verdade que minha tese contribuísse a isso ampliar esses debates nosso passado escravista ele trouxe problemas e temos responsabilidades sobre isso e José Antônio pelo menos com relação a atuação de João Fandeira em Angola ele passa despercebido fala muito pouco aí a questão da pernambucanidade isso é proposital eu reforcei essa questão da pernambucanidade em termos de autonomia justamente porque eu na tese eu bato sempre em cima disso essa autonomia dessa elite pernambucana colonial justamente para reforçar a responsabilidade dela eu acho que esse é o ponto que eu quis colocar essa foi a minha escolha em termos de interpretação levar esse lado de ah você falou os pernambucanos justamente para poder cobrar mais disso aí você fala mas será que isso é realmente enfim isso é a minha interpretação eu reforcei essa questão dessa identidade pernambucana justamente para poder cobrar mais dela essa responsabilidade com relação ao trabalho de escravos essa foi a minha interpretação certo aí é uma questão pessoal porque é uma resposta eu acho que Pernambuco precisa disso porque a pernambucanidade aqui é justamente para enaltecer nossos feitos mas aí para cobrar o que foi feito errado então eu acho que eu fui por essa linha de pensamento meu caminho foi isso certo bom o Diego Ramada Curto eu gosto muito dele inclusive eu trabalhei o Curto os projetos coloniais para Angola inclusive eu coloquei lá no meu texto mas não trabalhei ele para Pernambuco Pernambuco aí eu fiz mais uma discussão não trabalhei mas aí eu acho que é válido professor Romulo eu deveria ter colocado ele para compreender mais esse projeto de Pernambuco principalmente pós expulsão dos holandeses achei importante isso a questão da Costa da Mina bem Costa da Mina é uma outra pesquisa e de certa forma essa pesquisa ela já foi realizada claro que como toda pesquisa ela pode ser né pode gerar outras discussões quem fez isso o professor Gustavo Ascioli o professor Gustavo Ascioli a tese dele que depois virou livro a Fênix e o Atlântico né ele trabalha muito bem o tra... onde eu termino na minha tese é onde o professor Gustavo começa na minha tese eu já comento o envolvimento de João Fernandes no tráfico com a Mina né eu já coloco documento falo sobre isso mas eu comento né porque é uma outra pesquisa mas o professor Gustavo ele começa de onde eu terminei aí ele já começa o quanto o Pernambuco se envolveu no tráfico com a Mina aí já no finzinho do século XVII né aí ele entra com a questão do tabaco como uma forma de moeda de troca o tabaco aí ele entra todo esse contexto econômico é global ao qual ele insere Pernambuco justamente esse tráfico com a Mina né então é um trabalho de Gustavo o que né claro com certeza eu posso trabalhar isso dentro desse contexto né como você falou antes né o início do tráfico a Pernambuco foi nessa região né da Mina enfim tal mas eu posso trabalhar também mas é uma outra pesquisa né como eu deixei bem claro desde o início né o meu foco foi a trajetória de Vieira e Negreiros em Agola a sua administração e as consequências desse governo agora claro tem todo o contexto que a gente precisa analisar aí nesse contexto eu escolhi me aprofundar em algumas coisas outras eu fiz pequenos comentários aí esses pequenos comentários que tá sendo colocado aqui pela banca que eu pretendo me aprofundar mais pra frente por isso que eu sou grato assim é sempre por reforçar o que a gente precisa se aprofundar tá é a força política né é João Fernando Vieira e André Vitor Negreiros eles meio que vão liderar a força política pernambucana até eles morrerem desde da expulsão dos holandeses o grupo de Vieira e de Negreiros eles vão comandar politicamente Pernambuco só com a morte de João Fernandes e de André Vitor Negreiros que é muito próxima ali no início da década de 1680 é que realmente vão surgir outras possibilidades inclusive a grande consequência disso vai ser a guerra dos mascates que aí o Evaldo trabalha muito bem isso né a guerra dos mascates né a autonomia de Recife perante Olinda até então Olinda inclusive é o próprio Vidal que vai transferir a capital do Recife pra Olinda né depois do período holandês de novo né então eles eram muito fortes politicamente né conseguiram construir bem amarrar bem essa força política deles né e o André Vitor Negreiros você falou aí a importância dele eu também considero ele uma figura muito importante não há uma biografia de André Vitor Negreiros hoje atualmente dentro dos moldes dessa nova história e tal não há a última biografia de André Vitor foi feita pelo Luiz Pinto né dentro de uma perspectiva bem nativista regionalista enfim eu acho que é necessário ainda uma biografia de Negreiros né poderia pensar aí até numa coletânea né eu fico com a parte da África dele bem então a gente pode pensar isso mas é necessário tá uma biografia de André Vitor ele é um personagem muito importante aí nesses contextos que eu acho que vale a pena você ter uma biografia nova né enfim aí você pergunta né esses personagens eles fizeram a história ou foram feitos por elas né eu acho que os dois naquela questão não é que eles mudaram a história mas eles contribuíram né para muitas transformações desse contexto ou algumas transformações desse contexto que são consideráveis levando em consideração tudo que a gente comentou aqui tá então é isso mais uma vez agradeço professor Romulo acho que eu consegui comentar aqui né os principais pontos que foram levantados obrigado obrigado Leandro é e agora a última argüição do professor Felipe e antes dela eu queria só chamar atenção para os membros da banca que ao longo dessa argumentação do Felipe eu vou criar uma outra sala tem toda uma engenharia aqui né nós temos que deliberar num ambiente sem as pessoas então eu vou criar uma outra sala e vou enviar o convite para vocês por e-mail então então só para avisar que vocês vão ter a próxima sala no e-mail de vocês tá nesse que eu confirmei agora e bom é isso aí a hora que a gente acabar eu dou o resto das instruções Felipe obrigado pela presença fica à vontade para fazer a sua argüição tá beleza valeu Alex vocês conseguem me ouvir bem tudo certo aí tá então vamos lá bem eu não vou não vou não vou precisar de muito tempo muito sucinto muito breve porque muito já foi dito e enfim acredito que a coisa que eu fui contemplada e bem qual o meu ponto será realmente muito breve eu queria parabenizar o Leandro e agradecer tanto a ele quanto ao Alex dizer também que é uma grande satisfação estar aqui com vocês não os conheço a grande maioria aqui pessoalmente e com prazer bem sobre a tese do Leandro eu acho que é uma tese muito interessante muito sólida naquilo que ela se propõe visivelmente é uma tese que contou com muita pesquisa e leitura documental isso fica visível quer dizer é um historiador à moda antiga é um historiador de arquivo e isso fica claro na tese e é um ponto extremamente favorável ao trabalho e segundo o seu foco também está muito bem delimitado qual é a minha sugestão maior é uma sugestão na verdade mais formal do que qualquer outra coisa eu acho que seria muito interessante Leandro que você estabelecesse na introdução você escolher um caminho de introdução que inclusive eu acredito que é bastante heterodoxo no sentido de citar as obras principais da historiografia enfim mas eu acho que você poderia usar também sua introdução para deixar claro qual é a sua hipótese eu eu acho que valeria muito a pena você gastar um parágrafozinho delimitando claramente qual é a sua hipótese ou seja falta eu acho que isso agregaria muito ao seu trabalho claro na minha opinião você disse para nós qual é a sua hipótese inclusive eu quero aqui retomar um trecho seu que está na conclusão eu achei realmente que a sua hipótese já está colocada eu gostaria só que você apresentasse gastasse um pouco mais de tempo você diz na conclusão os projetos pessoais de João Ferreira e André Vidaldeiro apresentaram as conexões da elite política fernambucana no outro lado do Atlântico a primeira importância específica da Carta-Carnambuco no período pós-restauração na transformação do sistema escravista na época moderna isso aqui é uma hipótese de pesquisa isso aqui é uma hipótese e uma valiosa hipótese de pesquisa na minha opinião na minha da forma como eu escrevo e depois você você continua no próprio texto ao desconsiderar os regimentos da cora portuguesa para o governo etc eu acho que você poderia colocar a sua hipótese poderia se inserir enquanto autor né mais ou seja ser mais propositivo dizer que você está indo contra aquela contra aquela história mais nacionalista né mais do império português centralizado em Portugal né e se inserir dentro dessa nossa historiografia que está sendo feita hoje em dia né com o rock enfim com a própria linda rei Wood etc que tenta ver uma que tenta trabalhar com as conexões né quando eu vou dar aula sobre esse tema eu costumo dizer para os alunos que a gente está entre os dois demônios né hebreus né que são Leviatã e Behemoth Leviatã brilha né reina na ordem e Behemoth reina no caos então na fonte foi o que a professora Flávia falou em algumas fontes o poder português quer dar a entender que ele é Leviatã enquanto é muito mais Behemoth né ou seja a centralização de poder etc é muito mais aspas enorme do que algumas documentações oficiais que é então acho que você poderia se inserir mais nesse debate está travando? bem pessoal não sei o que está acontecendo está dando para acompanhar não está dando para acompanhar para mim está dando para acompanhar sim estou compreendendo professor Filipe pode continuar ah tá ótimo bem esses são nos pontos eu gostaria também no sentido da sua coragem de colocar o debate da responsabilidade pernambucana no caso não é ou da responsabilidade brasileira se precisarmos ser a anacrônica daqui no tráfico acho que isso ali uma importância extrema inclusive montando os cursos de África eu geralmente dou uma aula pelo menos sobre as responsabilidades brasileiras e seu trabalho seria ideal para isso justamente porque é algo que você não deixa no subtexto mas você coloca isso na superfície do texto quer dizer inclusive daria um ótimo artigo se você já não fez obviamente essa memória da existência essa memória pernambucana entra em choque com a história de fato com a materialidade empírica do passado e isso seria realmente algo muito interessante e agregaria muito naquilo que já foi produzido então isso eu quero salientar a você mas quero também fazer uma ressalva o Thompson lá no Miséria da Teoria a crítica que ele faz ele disse que a pesquisa histórica não pode ser moralizada então sobre isso eu estou falando para produções vindoas não estou falando para ativos que você eventualmente venha publicar tendo esse tema da responsabilidade ou como diria o Han Jonas desse princípio responsabilidade que eu acho que é um conceito que talvez valesse a pena você procurar deslindar também do Han Jonas como é que esse princípio responsabilidade e responsabilidade brasileira aparece e por que que falar dela não é moralizar a pesquisa por que que falar dela não é fazer proselitismo e não é digamos assim encampar uma narrativa politicamente correta ou coisa dessa natureza então acho que seria muito interessante você fazer esse esforço numa pesquisa futura se é que você já não o fez se é que você já não já não fez sobre a responsabilidade dos toras há um autor que eu gosto muito que tem batido muito nessa tecla que eu acho que é um grande comaclasta da historiografia que é o Ibrahima Tiúbe ele tem um texto um texto curto que eu acho que vale a pena eu posso te mandar esse texto é difícil de achar eu precisei comprá-lo mas posso te mandar onde ele reflete sobre as responsabilidades das elites africanas e valeria muito a pena para não deixar também uma história escrita de forma moniteísta ou seja a elite pernambucana a elite europeia portuguesa mas aqui uma presença fundamental um agenciamento de partes sensíveis dessa das elites africanas isso é necessário ser sublinhado e uma outra colocação formal também é que você usa em determinados momentos a palavra congolês a palavra congolês enquanto é muito mais comum na historiografia colocar referência ao nativo do Congo atual por congolês e aos advindos do reino do Congo como congueses eu acho que valeria a pena você rever isso é uma afirmação mais uma vez formal e bem é isso eu acho que eu termino aqui minha discussão muito breve porque estamos todos cansados estamos todos já desgastados e também porque resta muito pouco para falar porque aquilo que foi dito já foi fundamental é isso parabéns pelo trabalho Leandro acho que foi um trabalho muito legal de ler muito gostoso de ler foge bastante das minhas preocupações de pesquisa mas é muito bom ler justamente para aprender é isso termino obrigado Felipe pela disponibilidade e pelo interesse na leitura e pela argüição também e Leandro você tem aí os seus minutos para comentar tá bom o que você achar necessário tá e só reforçando então ao final da fala do Leandro a gente vocês que estão na sala Leandro e a audiência podem permanecer nessa sala e a banca vou convidar para se retirar para outra sala que eu mandei o convite tá outro ok obrigado professor professor Felipe Paiva satisfação ter sendo a minha banca né a gente não se conhece pessoalmente mas eu já vi textos né e enfim é um prazer professor de história da África da UF participar da banca é uma questão importante é uma representação então eu anotei tudo aqui e achei muito importante né o que você levantou né eu vou colocar na introdução eu acho que faltou também isso na introdução eu reforçar mais eu colocar mais esse o que eu quero né ou seja o meu posicionamento em si né é uma tese né faltou um pouco eu vou reforçar isso tá certo pode deixar é a questão do artigo né bom terminou a tese é o momento de esfriar a cabeça né a gente vai terminar aqui finalizar vou fazer o intestinal e mas assim os meus projetos pelo menos por enquanto é permanecer é nesse contexto do século XVII talvez mais pra frente ir pro século XVI mas ainda é a África Centro-Ocidental e com relação a essa questão em si eu pretendo investir nisso né essa responsabilidade aí de Pernambuco com relação ao tráfico é vou investir mais nisso tá vou tentar incomodar mais né quem vai se incomodar né então é preciso de mais argumentos aí como você colocou os textos aí eu tenho interesse o que você puder mandar pra mim eu vou querer receber tá pra me aprofundar nessas questões é esse princípio de responsabilidade eu preciso argumentar mais também né então depois eu vou querer os textos inclusive aquele com relação às elites africanas né porque isso é uma discussão muito importante tá e pode deixar que eu vou eu fiquei nessa dúvida com relação a alguns termos tá muitos termos africanos que aparecem na documentação outros que a gente tem né o professor meu orientador o professor já me alertou muito sobre isso olha você tem que ver que tipo de termo tem que dar um padrão deixar claro que você está usando os termos que aparecem nas fontes enfim tal mas eu vou usar aí o congueses né eu fiquei nessa dúvida acabei usando o congolês mas eu vi que o congueses também é um termo bem utilizado e eu vou fazer uso dele vou fazer agora no final eu vou fazer toda uma né uma substituição de termos alguns conceitos e até algumas partes da escrita de acordo claro com o que a banca colocou aqui por isso que eu agradeço tá professor Felipe Paiva volto a agradecer professor Romulo Xavier professor José Bento a professora Flávia Carvalho foram excelentes contribuições né agradeço a participação de vocês nesse momento da minha vida profissional acadêmica e pessoal enfim muito bacana agradeço mais uma vez o meu orientador professor Alexandre Gebara por tudo né pela paciência pela sensibilidade né qual o momento que eu vim atravessando né e conseguimos né concluir uma tese nesses momentos foi né foi um momento pandemia né momento complicado demais e me afetou bastante e por último eu queria deixar só um pequeno comentário né com relação ao meu primeiro orientador que é o professor Alexandre Vieira Ribeiro né que faleceu né infelizmente vítima de câncer né é muito próximo da minha qualificação eu tinha o professor Alexandre Vieira Ribeiro como não só o orientador mas como amigo né e senti muito né essa perda e gostaria de homenagear né o professor né dedicando esse momento a ele né então fica aqui meus agradecimentos em memória ao professor Alexandre Vieira é isso gente agradeço e fico agora aguardando né o veredito bom gente então é isso eu vou pedir pra na verdade é tudo muito novo né então cada essa é a primeira vez que eu tô fazendo esse procedimento da outra vez eu pedi pra todo mundo sair e voltar depois mas isso vai ser muito complicado então eu vou a gente eu vou pedir pra banca sair da sala e entrar naquela outra que eu é que eu criei tá e Leandro você tem meu contato via WhatsApp qualquer coisa se acontecer algum problema com essa sala aqui você me manda uma mensagem tá bom então tá gente eu vou saindo e encontro vocês aqui na outra na outra sala tá então eu vou passar pra leitura pra formalidade da leitura e da ata né no dia 30 de novembro com início às 10 horas reuniu-se remotamente junto ao programa de pós-graduação em história da Universidade Federal Fluminense a banca examinadora destinada a arguer a defesa de doutorado do Leandro Nascimento de Souza sobre o título A Trajetória Angolana de João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros Relações de Poder Ações Militares e Tráfico de Escravizados para Pernambuco 1658 e 1666 A banca constitui por mim por Felipe Paiva Soares Flávia Maria de Carvalho José Bento Rosa da Silva e Romulo Luiz Xavier de Nascimento deliberou pela aprovação do dissente de acordo com o seguinte parecer a banca recomenda um aprofundamento das discussões bibliográficas realizadas ao longo das audições bem como a visão da redação no que tange aos conceitos buscando evitar uma perspectiva lusocentrada então de acordo com esse parecer o Leandro está aprovado meus parabéns Leandro a gente sabe que foi uma batalha dura e uma dedicação muito forte da sua parte eu só tenho a agradecer a todos os membros da banca especialmente a você por ter proporcionado para a gente um trabalho tão interessante que vai trazer bastante quando divulgado vai trazer para a gente bastante novidade no campo da historiografia e reflexões importantes politicamente muito importantes para o campo então Leandro parabéns aqui agora é festa amigo eu sei que não dá para fazer uma festa muito grande com muita gente mas mantendo aí os limites do distanciamento social pode comemorar tá bom gente muito obrigado por vocês que gostaram muito obrigado pelo trabalho pela pesquisa muito bacana obrigada parabéns parabéns muito obrigado obrigada obrigada a vocês todos a pessoa estudou muito muito parabéns aqui a parada dura aqui gente eu agradeço enormemente não é fácil fazer um doutorado com família né o pessoal está dizendo um casamento que consegue sobreviver um doutorado ele sobreviva qualquer coisa enfim são muitos problemas minha pandemia contribuiu muito para dificultar ainda mais enfim mais conseguimos né e a vitória ela não é só minha é de todos que contribuíram de uma forma ou de outra ao longo da minha trajetória acadêmica e é isso eu só tenho a agradecer e muito obrigado mesmo a todos e sigamos vamos nos encontrando aí na nas nossas trajetórias acadêmicas ainda no Tchau, tchau.